Oi pessoal, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma sessão de treinamento aqui da Domínio Sistemas. Para quem não me conhece, eu me chamo Simone, faço aqui parte da equipe da Folha Sem Treinamento da Domínio Sistemas e hoje a gente vai ter uma sessão sobre reclamatórias trabalhistas, falando um pouquinho sobre conceitos, os eventos do E-Social e seus impactos que vão ter ali na rotina do departamento pessoal, certo? Então, no treinamento de hoje a gente vai estar falando tudo sobre reclamatórias trabalhistas. E nessa sessão a gente vai ter a participação especial do professor e consultor trabalhista Guilherme Santos, que daqui a pouquinho eu já chamo ele para estar participando aqui com a gente. Antes de iniciar aqui a nossa sessão, eu tenho alguns recadinhos para estar passando aqui para vocês e depois na sequência eu já chamo o Guilherme para a gente iniciar aqui a nossa sessão de hoje, tá? Então, deixa eu só compartilhar aqui a minha tela para passar alguns recadinhos para vocês. Já damos início aqui depois da sessão, tá? Falar um pouquinho das nossas redes sociais, né? Aqui o nosso Instagram, não sei se todo mundo aqui já conhece o nosso Instagram, mas todo dia aqui a gente sempre está colocando para vocês dicas, notícias, né? Informações de treinamentos, né? Sempre quando tem alguma novidade a gente sempre está colocando para vocês aqui no nosso Instagram. Então, quem ainda não está nos seguindo, né? Siga a gente lá no Instagram para vocês estarem acompanhando essas informações, ficando por dentro dessas dicas também por lá. Eu vou passar para vocês aqui no chat, na nossa arroba, que é central de soluções. E vou passar para vocês também aqui o nosso link, então, para quem ainda não conhece, não está seguindo a gente, né? Siga a gente lá no Instagram para vocês estarem recebendo essas informações também por lá, certo? Então, lá sempre está colocando dicas de folha, escrita, contabilidade. Todo dia tem uma nova informação ali para vocês, tá? E o nosso apresentador de hoje, o Guilherme Santos, ele também tem ali um Instagram, né? Que fica convite aqui para vocês também estarem seguindo ele, para quem ainda não conhece, não está seguindo, né? Está aqui o perfil dele, né? Que é o ajuda.dp, tá? Ele também sempre está colocando várias dicas, várias notícias ali para vocês sobre ali a folha de pagamento. Vou passar para vocês também aqui no chat o link do Instagram dele, para quem ainda não está seguindo, né? Fica o convite também para estar seguindo ali o Guilherme, certo? A gente também tem um grupo no Telegram, né? Onde a gente também divulga informações de treinamentos, novidades do sistema. Então, quem tiver ali o Telegram e quiser participar, é só acessar o link que eu vou passar para vocês aqui no chat, certo? E por fim, aqui o nosso canal do YouTube, né? Que o nosso canal, todo dia tem um treinamento ao vivo para vocês estarem participando aqui com a gente, né? Sessões de escrita, contabilidade, folha de pagamento. Sempre tem um treinamento ao vivo para vocês estarem participando aqui com a gente. Além dos treinamentos, né? A gente sempre também está colocando dicas para vocês aqui no nosso canal, né? Dicas bem legais, né? Então, sempre tem novas informações aqui para vocês. Então, quem ainda não é inscrito aqui no nosso canal, né? Se inscreva e ative o sininho para receber as notificações dos treinamentos e das dicas que a gente coloca aqui para vocês. E claro, né? Não esqueçam de deixar o like de vocês aqui na nossa sessão de hoje, certo? Então, esses eram os recadinhos, né? Que eu queria passar aqui para vocês, né? Nas nossas redes sociais, certo? Então, agora, né? Eu vou chamar aqui o nosso apresentador. Lembrando, né? Que a nossa sessão de hoje, ela tem certificado, tá? Tem o certificado da sessão. Durante a sessão, eu vou passar uma lista de presença para vocês estarem preenchendo, né? Com o nome de vocês, com o e-mail certinho, para depois vocês estarem recebendo o certificado, tá? Aí, durante a sessão, quando eu for passar a lista, eu vou estar avisando vocês, tá? Ainda mais é lá mais para o final, ali no meio da sessão, para o final, que eu vou passar a lista de presença, certo, pessoal? Lembrando também, né? Que o treinamento, ele está sendo gravado, depois ele fica disponível aqui no nosso canal do YouTube e também ali na central de soluções, tá? Eu também já vou passar para vocês aqui no chat o link onde vai ficar a gravação da sessão, tá? E o material do treinamento, tá? Vou passar para vocês aqui o material do treinamento, para quem quiser o material, já está disponível, está ali na central de soluções. Vou fixar ali a mensagem também, tá? Então, para quem quiser o material do treinamento, é só acessar o link que eu coloquei fixo aqui no chat, tá? Ali tem o material, tá? E é onde também vai ficar disponível depois a gravação do treinamento, certo? Então, agora sim, vou chamar aqui o nosso apresentador, Guilherme Santos. Guilherme, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, boa tarde, Simone, boa tarde, pessoal que está assistindo a gente. Estava vendo aqui nos comentários, já aqui na chat do YouTube, a gente tem gente aí espalhada pelo Brasil. Eu gosto sempre quando vocês colocam de onde vocês são aí nos comentários, para a gente saber, né, que tem o Brasil todo nos assistindo. A gente já teve lives aqui, treinamentos, inclusive, de gente de fora do Brasil, de gente de Portugal assistindo a gente. Então, é bem legal quando a gente sabe, assim, de onde vocês são, né? Estou vendo vários rostinhos conhecidos aí no chat também. A gente faz vários treinamentos aqui, quase todos os dias, né, Simone? E a gente já conhece alguns rostinhos, alguns nomes que estão sempre acompanhando aí a gente. E coloquem aí no chat também, né, antes da gente começar o nosso treinamento aqui, né, se vocês estão preparados para reclamatória trabalhista, como que está sendo isso, né, para vocês aí, se vocês estão ansiosos com uma possível prorrogação, a gente vai falar disso aí no nosso treinamento de hoje também, cronogramas previstos para essas entradas. Como que está sendo essa genética, né? Se é o DP que vai fazer, essa é uma polêmica, essa vai ser uma nova polêmica, né? Depois da polêmica do SST, a polêmica das reclamatórias trabalhistas. Quem vai fazer isso, né? Quem vai realizar essas entregas? Isso aí. Tem gente de todo quanto alomeada assistindo a gente hoje, a gente está com mais de mil pessoas ao vivo aqui, já está aparecendo para mim. Tem gente de Portugal aqui também assistindo a gente, vê aqui que mandaram que está de Portugal. Isso aí, ó. Gente, a gente já está do quanto alugada. E não esquece aqui de clicar em compartilhar, manda essa live aí nos grupos que você faz parte, chama os colegas, para a gente entender aí um pouco mais essa dinâmica das reclamatórias trabalhistas. A gente, esse treinamento aqui tem certificado, como a Simone falou, vai ser disponibilizado uma lista de presença. Então, é legal para todo mundo vir aqui, aprender, entender um pouco mais, mas ainda sair daqui com um certificado já, de que já tem conhecimentos ali sobre reclamatória trabalhista no E-Social, né? Então, já chama todos os coleguinhas aí para assistirem também esse treinamento. Isso aí. Ó, a Zelinda colocou aqui que ela já tem duas e não sabe por onde começar. Então, hoje a gente vai entender por onde a gente começa, né? Bom, duas e sete. Bora lá compartilhar aqui o material para a gente começar a falar sobre reclamatória trabalhista. A gente vai entender aí esse aspecto no E-Social. No material aí de contato, tem no material disponibilizado para vocês, está aqui, né, em destaque no chat, o destaque azulzinho aqui da Central de Soluções, tem o material disponível para vocês. No material tem aí as minhas redes de contato. Para quem não me conhece, né? Eu já vou fazer uma breve introdução aqui. A Simone já mostrou lá aí agora a DP lá no Instagram. Eu sou o professor Guilherme Santos e aqui, em parceria com a Thomson Reuters, a gente ministra esses treinamentos, trazendo para vocês atualizações importantes aí sobre a legislação trabalhista, departamento pessoal e E-Social. Nosso tema de hoje é reclamatória trabalhista no E-Social e a gente vai entender alguns aspectos importantes dessa nova entrada, né? Dessa nova fase do E-Social. Então eu dividi o nosso treinamento em três etapas. Primeiro a gente vai tratar um pouco de conceitos de reclamatória trabalhista. A gente tem que entender um pouquinho o que é uma reclamatória trabalhista antes de ir para a prática dela, né? Entender a mudança que terá no E-Social em decorrência disso. A gente vai falar sobre os novos eventos do E-Social. E aqui, antes mesmo de entrar nos eventos ali, na estrutura do treinamento, eu já quero antecipar para vocês que a reclamatória trabalhista no E-Social, ela hoje tem um layout. A gente está na versão S1.1 do E-Social. E ali para meados de novembro, a gente vai ter a entrada ali de um novo layout do E-Social, o S1.2, que terão alguns ajustes. Então, por exemplo, se vocês entrarem nos layouts do E-Social hoje, lá no site de documentação técnica, vocês vão ver que na abinha de reclamatória trabalhista tem apenas os eventos 2500, 2501, 3500 e 5501, tá? Mas eu já trago para vocês nesse treinamento o evento 5503, que é um evento que vai ficar disponível somente na versão 1.2, que é para vocês já terem o conhecimento do que o E-Social vai exigir de maneira completa, tá? Então, não estranhem se vocês entrarem na documentação técnica e não identificarem o evento 5503, é porque a gente já está antecipando essa informação aqui para vocês. Lembrando que como empresas de software, a gente tem as informações ali para desenvolver um sistema, então tem todo um trabalho antes do E-Social chegar ali para vocês, né? Então a gente também traz esse trabalho ali junto para vocês de poder trazer esses esclarecimentos prévios. E por último, né, nossa terceira etapa aqui vai ser os impactos na rotina do DP e do jurídico, porque terá, né? Terá e o DP não está isento disso. Eu vi até aqui alguém colocar no chat os advogados que lutem, mas eu vou mostrar para vocês que não serão apenas os advogados que terão que aprender coisas novas, né? A gente também tem alguns impactos no DP, por conta de eventos que interferem um no outro, tá? Então a gente vai entender esses impactos ali no final. Beleza? Então é isso que a gente vai entender hoje. Aí eu vou começar pelos conceitos de reclamatória trabalhista, né? A gente tem que contextualizar um pouco vocês, deixar todo mundo entendendo o que o E-Social exige como reclamatória trabalhista para a gente ir ali para os eventos na sequência. Primeiro de tudo, o que é um processo trabalhista, né? Porque aí este é um ponto que eu sei que gera dúvidas ainda. Mas, Guilherme, eu preciso declarar isso no E-Social? Todos os processos trabalhistas serão declarados no E-Social? Como que funciona, né? Aí temos a figura de um juiz. E o que a gente tem que entender? Que um processo trabalhista é uma demanda que é submetida à justiça do trabalho. A gente tem que lembrar que a gente tem vários tipos de justiça no Brasil, né? A justiça eleitoral, a justiça militar, a justiça do trabalho, a civil. Então a gente tem vários tipos de justiça diferente. Então são demandas submetidas à justiça do trabalho, ok? Ou à CCP ou Ninter. O que é CCP ou Ninter? CCP é Comissão de Conciliação Prévia. Ou seja, não foi para a justiça do trabalho. O empregado, o ex-empregado, o empregado e a empresa entraram em conciliação. Seja numa câmara de arbitragem, por exemplo, que é muito comum. Seja em conciliação no sindicato, que é bem comum também. Aqui são os famosos acordos, né? Antes de ir para a justiça. É um cenário possível e é muito comum. E o Ninter é um núcleo inter-sindical, né? Também é um cenário de acordo ali, principalmente, feito na esfera sindical, né? Então ações coletivas movidas pelo sindicato normalmente são resolvidas no Ninter, né? Então a gente tem esses três cenários. Por que que reforço a questão da justiça do trabalho? Porque, principalmente se tratando de órgãos públicos, muitos processos não são julgados pela justiça do trabalho. São julgados pela justiça comum. E sendo julgados pela justiça comum, eles não entram nessa esfera, tá? Então a gente tem que olhar que os processos só entram para o E-Social se forem nessas três âmbitos aqui. Justiça do trabalho, CCP ou Ninter. Se você tivesse um processo aí, por exemplo, que seja de um empregado, mas ele entrou com uma ação cível contra a empresa, né? Vai ser julgado pela justiça comum. Não pela justiça do trabalho. Portanto, não vai entrar aqui no E-Social. A gente tem essas esferas. São cenários muito específicos, normalmente, que fazem numa empresa privada ou empregada não entrar com uma ação na justiça do trabalho. Mas é possível que aconteça. Então, para a gente ter esse esclarecimento aqui básico, tá? E aí, sabendo, né, esse cenário aqui de justiça do trabalho, ou CCP ou Ninter, né? O que que ainda assim é um processo trabalhista? A gente tem ali alguns requisitos para a gente analisar. Primeiro, um processo trabalhista, ele normalmente vai ser um processo que condena o pagamento de remuneração devida ao trabalhador, né? Então, o juiz foi lá e condenou a empresa a pagar algo que era direito do empregado para ele, certo? Ou, então, ele pode reconhecer ou alterar um vínculo. Então, um autônomo, por exemplo, que teve o seu vínculo empregatício reconhecido, ou um processo que alterou a data de admissão, ou alterou a data de desligamento, ou alterou um cargo, ou alterou um salário. Alterou ou reconheceu o vínculo empregatício. Ou ainda, um processo que obrigue a empresa recolher contribuições previdenciárias, FGTS ou imposto de renda. Então, a gente tem basicamente esses três cenários aqui, que são processos trabalhistas. Lembrando que isso aqui não são três condições obrigatórias, eu não preciso ter as três. Basta que eu tenha um desses requisitos, e eu estou falando de um processo trabalhista que deve ser entregue ao E-Social. E onde a gente encontra essa informação? Na Instrução Normativa da Receita Federal, número 2110, lá no artigo 72, ele vai falar para a gente o que é um processo trabalhista ali na esfera da Receita Federal, tá? Então, a gente tem essas condições aqui. Olhei ali, sou obrigado a pagar algo para o trabalhador? Tenho que mandar para o E-Social. Reconheci ou alterei o vínculo? Tenho que enviar para o E-Social. Sou obrigado a recolher contribuições previdenciárias, FGTS ou imposto de renda? Tenho que enviar para o E-Social, tá? Então, entendemos o conceito de processo trabalhista, bem basicamente, mas acho que todo mundo, em algum momento, já passou ali pela experiência de ver um processo trabalhista, ou de conhecer o resultado de um processo trabalhista, né? Então, eu tenho esses cenários aqui. Pensei nisso, advogados. Vamos nos preparar, porque vai ter impacto ali no E-Social. Certo? Aí, agora, a gente vai falar de procedimento atual. Como que funciona hoje um processo trabalhista ali, os impactos no departamento pessoal, na RH, na empresa? Eu coloquei procedimento atual, e eu até pensei assim, colocar em como deveria ser. A gente sabe que não é, que as empresas não fazem isso. Mas como que é hoje, de acordo com a legislação, né? Aí, a prática, a gente finge que todo mundo segue, né? Hoje, a gente tem uma demanda da Justiça do Trabalho, tem uma sentença ali, tem um cenário que a gente tem uma decisão judicial ocorrida. O que a empresa deveria fazer, tá? De acordo com a legislação. Fazer uma CFIP 650 ou 660, são duas códigos de recolhimento ali da CFIP necessários, né? E gerar uma guia de INSS e uma guia de FGTS. Na prática, como as empresas fazem hoje, vai lá no SAL, gera a guia de INSS 2909 e paga. E a Receita Federal faz o quê com esse INSS? Nada. Porque se você paga o INSS sem que ela saiba de quem é essa pessoa, esse INSS fica lá e não vai alimentar informação nenhuma para a Receita Federal. Por isso que é necessário fazer a CFIP. O FGTS, como é hoje, o juiz manda pagar direto para o empregado. Também não tem informação do FGTS, então. A gente sabe que, na prática, CFIP as empresas não fazem. Mas é isso que determina a legislação hoje. E tem um outro ponto ainda, que as empresas fazem menos ainda, né? A DIRF, né? Se eu estou pagando alguém, eu tenho que declarar isso para a Receita Federal? Falar, olha, essa pessoa teve uma créscima patrimonial, né? Ela recebeu um processo trabalhista aqui, lá na DIRF tem campo para me informar dos processos trabalhistas recebidos, né? E, se houver, recolher um imposto de renda num código específico do imposto de renda, né? As pessoas também não fazem isso. A gente sabe, eu sou de departamento pessoal também, eu sei que as empresas só pagam o GPS ali, a bolsa. Recolhe o FGTS ali direto na conta do empregado, o imposto de renda ali numa guia judicial, enfim. Para que prestar declaração disso, né? Esse é o cenário atual que a gente tem. E este cenário, né? A Receita Federal não está muito feliz com essa informação, vamos dizer isso, porque dá trabalho. Imagine aí, então, que o empregado, ele entrou com uma ação, reconhecendo o vínculo empregatício. O juiz reconheceu o vínculo, determinou que a empresa pagasse. Por exemplo, ele trabalhou 10 meses na empresa como autônomo. O juiz reconheceu que esses 10 meses, na verdade, eram um vínculo empregatício. Obrigou a empresa a recolher o INSS, como se fosse empregado, recolher o FGTS, fazer as anotações na CTPS do trabalhador. Pronto! Para ele, o problema está resolvido, ele recebeu aquele valor bonitinho. Só que quando ele for se aposentar, o que vai acontecer? Esse período não vai estar lá como tempo de trabalho dele como empregado. Por quê? Porque só foi pago a GPS, não foi feito o CEPIP. E como não foi feito a CEPIP, a Receita Federal não sabe, a Previdência Social não sabe de quem é esse INSS. A empresa só recolheu. Se eu não tenho o CEPIP, eu não tenho individualização de valores. E aí, não aconteceu nada com esse trabalhador. Ele vai chegar lá na frente e isso não vai estar computado como tempo de serviço dele, né? Então, olha aí um problema que a gente tem. E isso dá transtorno para a Receita Federal e para a Previdência. Porque aí, a Previdência, quando vai conceder a aposentadoria, vai ter que pedir para ele mostrar processos, fazer procedimentos manuais, vai ter que acionar a Receita Federal para comprovar o recolhimento dessas guias. O que a Receita e a Previdência e o Ministério do Trabalho fizeram, então? Pera aí! Vamos deixar as coisas como as coisas precisam ser. Vamos declarar essas informações como elas precisam ser declaradas, né? Aí, o procedimento muda, portanto. Então, a gente tem a entrada dos eventos de reclamatória trabalhista no E-Social e, com isso, a gente tem ali o quê? Um processo trabalhista acontecendo, a empresa vai declarar isso para o E-Social e, assim como acontece com as demais informações, o E-Social vai disponibilizar essas informações para os entes que fazem parte ali do projeto. Ou seja, a Receita Federal, o INSS e o Ministério do Trabalho e Emprego, né? Então, a gente vai ter a informação no E-Social e, a partir do E-Social, os órgãos buscam e alimentam o que precisam. Então, a Receita Federal precisa dessa informação para a DIRF. Está lá na base do E-Social. Ela vai buscar e alimentar ali a base da DIRF, lembrando, inclusive, que a substituição da DIRF acontece ali a partir de janeiro de 2024. Dando um spoiler para vocês, teremos treinamento sobre esse assunto em breve. A Previdência precisa dessa informação para alimentar o CNIS. Ela vai buscar lá do E-Social. O Ministério do Trabalho e Emprego precisa dessa informação para o FGTS, precisa dessa informação para o Seguro Desemprego, precisa dessa informação para a RAIS, precisa dessa informação para a base do CAGED. Então, tudo isso está dentro do E-Social. A empresa, portanto, passa por uma unificação de informações, né? O E-Social, ele se torna um unificador, se torna o centro de um círculo com várias obrigações. Aí eu trouxe até aqui para vocês a exemplo. As vantagens da reclamatória trabalhista estar dentro do E-Social, né? E até aproveitando aqui que a Simone colocou e a Caixa, né? Esse nome de Simone Pinati, colocou aqui nos comentários e a Caixa. Gente, vou até voltar aqui. Hoje, os órgãos que fazem parte do E-Social é a Receita Federal, o INSS e o Ministério do Trabalho e Emprego. A Caixa saiu do E-Social em 2019, se eu não me engano. Por quê? O FGTS Digital, né? Que será a nova plataforma ali que irá buscar as informações do E-Social, não é da Caixa, né? O FGTS Digital, ele está sendo desenvolvido pelo Ministério do Trabalho, tá? Por isso que quando eu citei o FGTS aqui, eu falei de Ministério do Trabalho. Não é mais a Caixa que é responsável pela arrecadação do FGTS a partir do momento em que o FGTS entrar no E-Social, tá? Então, por isso que a Caixa não está aqui mais nos órgãos. O FGTS Digital está sendo totalmente desenvolvido pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Inclusive, aqui na Central de Soluções, também temos treinamentos sobre FGTS Digital. Se vocês pesquisarem lá na Central de Soluções, vocês vão encontrar ali e a gente detalha para vocês como que será o FGTS Digital quando ele entrar em vigor. Aí vamos lá, né? Estávamos aqui em unificação das informações, o E-Social sendo a base de tudo isso, né? Então, o E-Social, ele vai alimentar o registro desse trabalhador, o desligamento desse trabalhador. Mas mais do que isso, antes, como eu falei, a gente tinha um processo trabalhista, essa informação tinha que ir para o KINIS e muitas vezes só era descoberto que isso não estava no KINIS no momento da aposentadoria. Agora está no E-Social. Então, passa a alimentar o KINIS também. Passa a alimentar a RAIS, porque há processos em que o juiz manda retificar a RAIS, né? E aí, se for processo de períodos retroativos, antigos, por exemplo, você tem que ir lá e esperar liberar um GD RAIS genérico, né? Só normalmente é ali de fevereiro e março de cada ano, só que é liberado. Redificar a RAIS não vai mais precisar fazer isso, a informação vai estar dentro do E-Social. Não vai mais ter que fazer a GFIP, né? Eu, particularmente, cada vez que eu escuto que tem alguma coisa saindo da GFIP, eu dou graças a Deus. Agora a gente, basicamente, só vai ter o FGTS da GFIP e por pouco tempo, porque em breve a gente terá o FGTS digital aí também, né? A gente também tem as informações alimentando a CTPS digital, bem como alimentando as bases do CAGED, porque há, inclusive, o processo em que a gente tem que retificar o CAGED e lembrando que o CAGED foi substituído, mas a base CAGED continua existindo para o governo, né? E também o seguro-desemprego. Quantas vezes a gente tem aí o processo mandando liberar o seguro-desemprego, aí vai lá, vai com o Alvará e o Ministério do Trabalho não libera porque não tem informações o suficiente para ele liberar o seguro-desemprego. Tudo isso vai estar dentro do E-Social, de maneira unificada. Ele vai estar com todas as informações do processo ali dentro, facilitando, então, que todos esses três órgãos, Receita Federal, Previdência Social e o Ministério de Trabalho e Emprego, consigam consultar e alimentar essas informações de maneira mais prática, né? Unificada. Então, a gente tem um avanço aí nesse cenário trazendo tudo para o E-Social. É um pouco mais complexo? É um pouco mais complexo, principalmente pensando no cenário aqui. O momento atual, né? Que era fazer CPI, pedir, não é feito por muitas empresas. Então, a gente passa a ter a obrigatoriedade de fazer algo de maneira diferente. Mas é um momento ali para a gente entender que, com isso, a gente tem a substituição de várias outras mini-obrigações e várias outras pendências que um processo trabalhista gera para a gente, né? E aí, a gente tem que falar agora, né? Sobre quando que a gente vai começar a fazer isso. Porque eu vi até algumas pessoas que já tem o processo trabalhista, como que vai funcionar isso, né? Se já tem o que enviar e tudo mais. E, recentemente, vocês devem ter visto aí nas redes sociais, já, né? A federação falando da prorrogação dos eventos, alguns posts, alguns comentários em grupos falando sobre esse cenário de prorrogação na entrada dos eventos, né? De reclamatória trabalhista. E aí, eu trouxe um pequeno, né? Vamos dizer assim... Olha, não importa quando que ele vai entrar. Porque, como o relógio aí está desse jeito, que esse é um relógio, quase que é um relógio que eu estou adotando ele para mim na minha vida. Porque ele está assim, não importa. Eu estou atrasado de qualquer forma. É isso que está escrito no relógio. Por isso que não importa que hora seja, que dia seja, que momento seja. Porque, assim, se a gente for parar para pensar nos eventos de reclamatória trabalhista, nós estamos atrasados. Não importa se ele vai entrar no dia 1º de julho, se ele vai entrar em outubro, se ele vai entrar em novembro, se ele vai entrar em 2024, nós já estamos atrasados com isso. Por quê? Porque a gente tem uma justiça do trabalho que precisa se adaptar a esse processo. A gente precisa de advogados que estejam adaptados a esse processo. A gente, enquanto departamento pessoal, precisa entender esse processo para poder auxiliar na amarração de alguns eventos que vão ter. E tudo isso, né? A gente está falando de anos e anos e anos de uma prática que a gente não tem. Então, a gente está atrasado, de qualquer forma. Não está dentro do cronograma ainda do E-Social, mas a partir do momento em que entrar, a gente vai sentir, nós vamos sentir um impacto de uma declaração nova e que a gente não tem o conhecimento ainda necessário, muitas vezes, para poder fazer com que ela seja concluída com o sucesso. Então, se alguém me perguntar, Guilherme, eu devo estudar reclamatória trabalhista a partir de quando? Eu devo me preocupar a partir de quando? A minha resposta seria desde ontem, né? Desde ontem você já deveria estar pensando nisso. Então, a gente precisaria estar atentos a essas mudanças. É claro que, como departamento pessoal, eu vou ter que me aprofundar num processo trabalhista, entender como funciona uma dinâmica da justiça do trabalho. Não. Você vai ter um advogado que tem todo esse conhecimento. As etapas de um processo trabalhista são enormes. Um processo trabalhista, muitas vezes, pode ter 12 até 15 etapas ali, né? Vai, entra com recurso. E aí, às vezes, tem a sentença, mas não tem a execução da sentença. Então, a gente tem várias etapas. Preciso entender tudo isso? Não, mas eu preciso entender os impactos que isso terão no meio social, tá? Aí, eu trouxe para vocês o cronograma, então, tá? Cronograma atual que nós temos hoje na legislação, tá? Nas instruções normativas e portarias, é reclamatória trabalhista entra no meio social a partir de 1º de julho de 2023. Então, semana que vem, né? Estamos aí, considerando que o nosso treinamento hoje é dia 28 do 6. Então, a partir de 1º de julho, entra as reclamatórias trabalhistas no meio social e na DCTF Web. O que é 2024 sem data definida? O FGTS, tá? Então, entra no primeiro momento os eventos de reclamatória trabalhista e o recolhimento de NSS e imposto de renda. E em 2024, ainda sem data definida, o recolhimento do FGTS sobre as reclamatórias trabalhistas quando há, né, a obrigatoriedade de recolher. Então, este é o cronograma atual. Só que, como eu falei para vocês, vocês devem ter visto que foi, tá sendo aí, né, discutido em grupos e tudo mais, uma possibilidade de prorrogação. A gente tem um cronograma proposto ali pelo Ministério do Trabalho. Ainda essa semana, a gente deve ter uma publicação oficial, se será prorrogado ou não, tá? Hoje, há a previsão que tem uma discussão ali junto aos órgãos, o Comitê de Gestor do E-Social, para essa definição final. Então, imagina que daqui até sexta-feira a gente tem ali uma publicação oficial, se será prorrogada ou não. Mas existe um cronograma proposto para uma possível prorrogação. Aí no material está até em observação aqui para vocês, ó, não é oficial até a data desse treinamento. Então, são duas e meia do dia 28 do 6, até o momento, esse não é o cronograma oficial. Isso aqui é uma proposta que foi feita e o Comitê de Gestor vai analisar se vai acatar ou não. Então, existe uma proposta de adiar a entrada para 1º de outubro de 2023, depois uma segunda entrada em 20 de novembro de 2023 e o FGTS seguindo ali em 2024, ainda sem data definida. Então, em 1º de outubro entraria os eventos de reclamatória trabalhista, como estão hoje no E-Social. No dia 20 de novembro entraria a versão 1.2 do E-Social com ajustes, né, para os eventos de reclamatória trabalhista e imposto de renda. Em 2024, o FGTS. Então, hoje, o que vale é que a partir de 1º de julho isso está no E-Social. Pode ser que daqui até o término dessa semana a gente tenha uma mudança no cronograma que fique 1º de outubro ou até outra data, né. Como é um cronograma proposto, a gente tem que aguardar uma oficialização disso daqui, tá? Então, fica aqui o cronograma para a gente entender ali, analisar o que é obrigatório, o que não é obrigatório. Mas, esse cronograma é importante que a gente esteja atento ali nos próximos dias nas redes sociais caso haja mudança. Se houver mudança, nós faremos publicação nesse sentido, orientando ali todo mundo, bem como o sistema passará ali, né, por um pequeno ajuste ali para não permitir o envio a partir de 1º de julho ali para quem, por algum caso, cadastrar essas informações, tá? Então, atentos aí todo mundo. E aí, quais são os processos que eu terei que declarar? Seja a partir de 1º de julho ou a partir de outra data aí que venha a surgir, né, depois da reunião que o comitê gestor terá. Independente do período abrangido na decisão, ou seja, não importa se é um processo trabalhista de 2015. O que, por exemplo, 2015, por exemplo, tá? O que eu tenho que levar em consideração? A data do trânsito em julgado da decisão líquida proferida no processo trabalhista. Olha só, bem jurídico esse termo, né? Trânsito em julgado da decisão líquida, né? Ou seja, teve uma sentença, houve um trânsito em julgado, já houve uma decisão líquida, ou seja, já há valores ali discriminados a pagar, tá? O trânsito em julgado da decisão líquida aconteceu após 1º de julho ou outra data que venha a ser estabelecida, eu preciso enviar. Ah, mas Guilherme, é um processo trabalhista de 2014, 2015, que só foi julgado agora. A sentença saiu depois de 1º de julho. Exatamente isso. Não importa o período abrangido na decisão, e sim a data do trânsito em julgado da decisão líquida. Ou ainda da homologação do acordo judicial. Então a mesma coisa, a empresa estava ali, né, fazendo um acordo desde janeiro deste ano. Mas a homologação do acordo só aconteceu após 1º de julho. Vai entrar no E-Social, tá? Um outro cenário. O trânsito em julgado da decisão homologatória dos cálculos de liquidação da sentença, né? Então olha só, mais um termo aí extremamente jurídico, né? Trânsito em julgado da decisão homologatória dos cálculos de liquidação de sentença. Quando isso acontece? Quando eu tenho uma sentença, o juiz me condenou, olha, de fato, você precisa, por exemplo, pagar essas horas extras para o trabalhador. Constatei aqui que não foram pagas e que é devida. Só que na sentença não saiu, a sentença não foi uma sentença com decisão líquida, ou seja, ela já não tinha ali na sentença quais valores eu ia pagar. Aí isso vai lá para um perito, né? Para um calculista, ele vai calcular, esse cálculo vai ser analisado e vai ter uma decisão que homologa, que fala esses valores que você tem que pagar mesmo, você precisa liquidar isso. Pode acontecer isso depois da sentença, inclusive. Aconteceu o trânsito em julgada dessa decisão homologatória, mesmo que o trânsito em julgada da sentença tenha acontecido em data anterior. para todo mundo entender esse cenário. Eu, empresa, fui sentenciado a pagar diferenças de horas extras, isso é só título de exemplo, pode ser qualquer outra coisa, no dia 28 do 6. Hoje, acabei de sair aqui de um julgamento, fui sentenciado a pagar. Só que o juiz, ele apenas analisou que, de fato, essas horas extras não foram pagas. Então, empresa, você precisa pagar. mas não tem aqui no processo quais são os valores dessas horas extras. Então, a sentença saiu. Aí, agora, isso vai ser calculado e existem profissionais que fazem isso. Vai calcular, vai apresentar ali para o juiz o cálculo e o juiz vai homologar esse cálculo. Aí, se a homologação desse cálculo acontecer após 1º do 7, entra no E-Social. Ah, mas a sentença é anterior ao E-Social. não importa. O que importa é o trânsito em julgado da decisão homologatória de liquidação de sentença. Ok? Então, a gente tem esse cenário aqui também. E o último, a celebração de acordo celebrada ali perante a CCP ou NINPER. Então, a data do acordo ali celebrado na comissão de conciliação prévia ou NINPER deve ser baseada. Vejam que a gente tem, então, esses quatro cenários. Principalmente esse primeiro e esse terceiro, vocês vão precisar de muito apoio do sindicato ou do advogado ali, né, para entender se essa decisão teve trânsito em julgado de decisão líquida, ou seja, saiu a sentença já com valores a pagar ou ela teve um trânsito em julgado da sentença condenatória, mas não teve homologação de liquidação. Pode acontecer. Então, a gente precisa entender como que a sentença saiu. Ela saiu já com valores, e aí eu vou considerar esta data, ou ela saiu sem valores, e quando sair o valor, eu vou considerar o valor, a data que saiu o valor, ok? Então, eu tenho que me atentar a essa pequena diferenciação ali. O processo trabalhista tem muitas variáveis diferentes, por isso que os advogados vão ter um papel muito significativo nisso, mas, vou mostrar para vocês que teremos impacto nisso, ok? Então, essa foi aqui a nossa parte de introdução sobre conceitos de processos trabalhistas para que a gente entenda o que vai ser declarado. Aí, vamos lá. Vamos falar dos novos eventos, então, que estão no E-Social, né? Porque se eu preciso declarar tudo isso, hoje, no E-Social, eu não consigo. Aí, o E-Social criou novos eventos para que essas informações sejam declaradas, e aí eu vou esclarecer essas informações aqui para vocês. Antes, eu estou acompanhando aqui no chat, não dá para ver todas as perguntinhas, a gente pode até abrir um espaço ali para vocês no final, mas tem algumas perguntas que eu bato o olho aqui e é importante que a gente fale sobre esse assunto, né? Então, o Felipe Coutinho, por exemplo, ele traz assim, se uma ação move um valor que foi parcelado em vários meses e algumas dessas parcelas ficam após um dos sete, como fica? Aí, veja, os processos que devam ser declarados, considera esta baseada na data nestas situações. No teu caso, por exemplo, não entra, porque mesmo que o pagamento do processo trabalhista seja após um dos sete, se a decisão líquida ou a decisão homologatória da liquidação foi antes de um dos sete, não me importa a data que eu pague. Então, eu posso ter, por exemplo, um processo cuja sentença saiu em janeiro de 2023, que o juiz mandou eu pagar em 36 meses. Eu vou pagar em 36 meses e isso não vai entrar no E-Social, porque a decisão líquida, a decisão homologatória foi antes de julho. Então, não importa a data de pagamento, tá? Veja que data de pagamento não é um critério para eu decidir se vai ser declarada no E-Social ou não. Então, é bem importante essa pergunta aqui que o Felipe Coutinho fez. Vamos lá, falar dos novos eventos? Agora, essa daqui, então, acho que vai, tem algumas pessoas que vão sair daqui querendo falar, meu Deus, eu não sei se eu quero saber de E-Social, mas vou mudar de área, vou vender coco ali na praia que vale mais a pena. O que você acha, Simone? Mas, então, acho que muita gente vai ficar com muita dúvida. Já teve uns perguntando, se começasse ele falando dos eventos, já perguntaram o que é esse 5.003, qual é o prazo, como que envia. Já gerou dúvidas ali, o que seria cada evento? É isso aí, eu acho que, mas calma, que vai dar tudo certo e a gente vai esclarecer tudo isso aí pra vocês hoje, tá? Então, nosso primeiro evento que a gente tem é o evento 25.00, bem simples, né? O processo trabalhista. É ele, a base de tudo que acontece ali no E-Social, né? Este processo, a gente novamente vai se basear ali numa decisão de um juiz ou num acordo, né? O que a gente tem ali como base pra esse evento? Ele registra as informações do processo trabalhista. Como ele é simples? Ele faz nada, né? Ele só registra as informações do processo trabalhista. Ele tem muita coisa por trás ali, né? porque é um processo trabalhista, a gente tem muita informação. Campos-chave, né? O que que é chave pra esse processo, pra esse evento? O CNPJ, o CPF do empregador, né? CPF, quando se tratar, por exemplo, de C e CNO, né? Que sejam ali de pessoas físicas, entra como CPF. O CPF do trabalhador e o número do processo. Então, eu tenho esses três campos-chave aqui, tá? Destaque aqui pro CPF do trabalhador. Por quê? Imagine que eu tenho um processo coletivo, né? Dez empregados entraram com uma ação coletiva contra a empresa. Eu vou ter dez, vinte e cinco, zero, zero. Por quê? Porque o CPF é um campo-chave. Então, eu só consigo enviar um trabalhador por vinte e cinco, zero, zero. Tá? Então, esse é um cenário ali pra gente estar atento. Eu tenho que enviar esse evento mesmo quando não há contribuição previdenciária, FGTS ou imposto de renda a recolher. E essa foi uma perguntinha que, inclusive, que eu também vi no chat. Eu perdi aqui quem foi a pessoa, mas ela falou tive uma decisão mandando pagar apenas verbas indenizatórias. É isso. Você teve um processo trabalhista. Não importa se há contribuição previdenciária, FGTS ou imposto de renda. Houve um processo trabalhista. Então, se houve um processo trabalhista, ele precisa ser declarado, tá? O 2500, ele não precisa que tenha informações de encargos pra que ele tenha ali a necessidade de ser transmitida. Ok? Outro cenário é que, neste evento, a gente precisa identificar o tipo de contrato dentre nove possibilidades. E aqui, outro cenário pra vocês estarem atentos é que, se vocês entrarem hoje nos layouts do E-Social, vocês identificam que só tem seis tipos de contrato no evento 2500, tá? Os outros três tipos de contrato estão sendo incluídos ali, né, no E-Social. Então, no layout que tá vigente hoje, 28 do 6, só tem seis tipos, mas está sendo incluído mais três ali. Como eu falei pra vocês, eu já vou trazer nesse treinamento como está o E-Social e como deve ser, tá? Como ficará as informações ali pra todo mundo. e aqui, eu queria até chamar atenção nesse ponto que é, está escrito tipo de contrato. E aí, eu posso fazer um pequeno comentário que eu não gostei dessa nomenclatura que foi dada porque, na verdade, não é muito bem tipo de contrato, não fica muito claro, né, quando é tipo de contrato. A gente é meio que tá falando como se fosse tipo de decisão, tá? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês, né, o que que seriam esses tipos de contrato pra você ver que não é bem um contrato que o E-Social tá falando. Como o empregado está na empresa? Talvez seja o cenário que não tem uma palavra muito mais fácil pra gente utilizar também isso e acabou ficando como tipo de contrato no layout. Então, eu vou dizer, por exemplo, se esse processo trabalhista é do tipo 1, ele refere-se a um trabalhador que ele já tenha vínculo formalizado e que não alterou as datas de admissão e desligamento. o que que é um processo trabalhista nesse sentido, por exemplo? Um processo que condenou a empresa a pagar a diferença de alguma verba, pagar a hora extra, pagar a preclusidade, pagar a insalubridade, enfim, ele trabalhou na empresa, ele tem vínculo empregatício formalizado e ele não teve alteração em admissão e demissão, ou seja, ele tá questionando algum valor, provavelmente, ou pedindo uma indenização. Segundo, tipo, ele tem vínculo formalizado e a sentença alterou a data de admissão dele, ok? Então, a gente tem que informar que é esse cenário. Terceiro tipo, ele tem o vínculo formalizado e o juiz mandou incluir ou alterar a data do desligamento, muito comum nos casos de rescisão indireta, né? Tá lá, contrato parado, sai a sentença mandando efetivar o desligamento, vai ficar com o tipo 3, né? Normalmente, nesses casos, seria assim. O tipo 4, ele tem vínculo formalizado e vai alterar a data de admissão e de desligamento, ou seja, vai ter alteração nessas duas datas. O tipo 5, ele teve, agora ele é um empregado com reconhecimento de vínculo, né? Seria aquele cenário de um autônomo, por exemplo, que teve um vínculo empregatício reconhecido, né? Um estagiário que teve vínculo empregatício reconhecido. Ele vai entrar aqui no tipo 5. O tipo 6, trabalhador sem vínculo de emprego ou estatutário, os famosos TSVE, sem reconhecimento de vínculo empregatício. Um autônomo que, por exemplo, esteja questionando alguma verba, um estagiário esteja questionando alguma verba, mas não foi reconhecido o vínculo empregatício. Continuou sendo ali um autônomo ou um estagiário. Ele só está questionando outra informação, ok? Então, esses são os três tipos existentes hoje. quais são os outros três tipos que estão sendo incluídos ali, né? O trabalhador com vínculo de emprego formalizado em período anterior ao ex-social. A gente sabe que a justiça, como diz o ditado, a justiça tarda, mas não falha, mas ela tarda muitas vezes, né? Então, pode ser que você tenha uma sentença que sai ali após dia 1º de julho que se refira a um processo trabalhista de um vínculo que encerrou lá em 2015. E ele entrou com um processo trabalhista lá em 2016, 2017, lembrando que há dois anos ali para entrar para o processo, e o processo ficou rolando, 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 e a sentença só saiu agora, né? O trânsito em julgada ali da decisão líquida ou da homologação ali dos cálculos só saiu agora. Bom, ele não estava no E-social. Como que eu declaro no E-social algo que não está lá? Vou ter que informar isso. Trabalhador com vínculo de emprego formalizado antes do E-social, que aí eu vou ter que preencher algumas informações a mais, porque se a pessoa já está no E-social, o E-social já tem os dados dela. Se a pessoa não está no E-social, eu vou ter que alimentar esses dados dentro do E-social, ok? Mais um cenário aí. Responsabilidade indireta, ou seja, a gente sabe que muitas vezes, principalmente no caso de terceirização de tomadores de serviços, a empresa contratante, ela é subsidiária e ela tem responsabilidade indireta e ela pode ser condenada num processo como um responsável indireta ali. Então, havendo esse cenário, tipo oito. E o último ali, o tipo nove, trabalhador cujos contratos foram unificados, unicidade contratual. Acontece, né, quando, por exemplo, o trabalhador ele foi desligado, passou um tempo, dois meses sem trabalhar, voltou a trabalhar e foi considerado um único vínculo por algum motivo. Ou ele era empregado, foi desligado e recontratado como autônomo PJ. Vocês nunca viram isso acontecer, eu imagino, né? Não acontece na empresa de vocês de desligar um CLT e recontratar ele como MEI, né? Nunca aconteceu isso com vocês. E aí, isso aqui vai ser trabalhador com contrato unificado. Ele não tem dois vínculos, ele teve um vínculo só, né? Então, a gente tem esse cenário aqui de unicidade contratual. Então, esses são os tipos de contratos que eu vou ter. Então, quando sair a decisão, eu vou ter que analisar todas essas questões aqui dessas informações que eu preciso, eu vou ter que analisar a data, né, para verificar o trânsito em julgado da decisão líquida ou o trânsito em julgado ali da homologação dos cálculos. E ainda vou ter que parar e analisar onde que se encaixa esse trabalhador aqui nos meus processos, né? Qual desse tipo de contrato ele vai ter? E o advogado, às vezes, não vai ter essa informação tão clara, né? Então, eu vou ter que apoiar o meu advogado aqui nesse cenário também, tá? Aí, a Luar falou que não acontece no DP e o pessoal aqui tá, ó, o pessoal tá dando risada com que não acontece. A gente acredita em vocês que isso não acontece aqui no departamento pessoal, não acontece nas empresas, né? Guilherme, só antes de continuar só pra reforçar pra quem entrou agora no meio da sessão, né? O material, ele tá disponível, tá? Tá aqui no chat, tá fixo aqui no chat, tá em azulzinho. É só vocês clicarem ali no link que já vai pra solução que tem o material, tá? Esse slide que o Guilherme tá demonstrando tá disponível nesse link ali pra vocês, tá? Então, pra quem entrou agora, né, não pegou o material ainda, tá ali disponível naquele link, tá? E só pra reforçar, daqui a pouquinho, né, eu passo a lista de presença pra vocês pra tá preenchendo pra receber o certificado, tá? Então, quando eu for passar a lista, eu vou tá avisando aqui vocês e eu mando ali no chat, certo? certíssimo. Certíssimo. Então, aguardem aí que teremos certificado, sim, mas o material tá disponível também, mas vamos aguardar mais um pouquinho até a gente ter a entrada ali, né, desse, dessa informação, do linkzinho ali pra vocês. Trouxe aqui pra vocês o tipo de contrato, então, e aí no 2500 a gente já também declara valores, tá? A gente vai declarar valores ali nele de imediato. Então, eu trouxe até como se fosse um formato de um checklist aqui pra vocês, pra vocês entenderem um pouquinho do que a gente vai ter que declarar. E aqui, novamente, existem campos aqui dentro que já, nessas telinhas aqui, que já são do layout atual e alguns que são do layout futuro, tá? Então, eu já trouxe ali o que o E-Social vai exigir por completo, pra gente já ir se preparando, mesmo que no momento ele não vai exigir isso. Então, por exemplo, falando de períodos e valores, hoje o E-Social no evento de reclamatória trabalhista, ele pediria pra gente competência inicial e final. E veja, quando ele fala de competência inicial e final, ele tá falando pra gente do período que o empregador ou trabalhador está discutindo na justiça, ainda que ele não tenha direito. Então, por exemplo, ele entrou com uma ação pedindo diferenças de horas extras ou horas extras não pagas de janeiro de 2022 a outubro de 2022. Esse é o período que está sendo contestado no processo. Essa é a competência inicial e final. Se o juiz vai conceder as horas extras de janeiro a outubro, é outro detalhe no outro momento. O que vale é o que ele está contestando, ok? No layout seguinte do E-Social, a gente vai ter mais informações a declarar. Então, ele vai perguntar o indicativo de repercussão. Este processo, e aqui entra lá quem fez aquela perguntinha, só tem valores indenizatórios no meu processo. Ótimo, é aqui que você vai informar isso. Então, no indicativo de repercussão, ele vai fazer a seguinte perguntinha. Este processo trabalhista tem valores de tributos FGTS, INSS, imposto de renda? Sim, não, tem três opções lá, tá? Então, ele vai perguntar, esse é o cenário. Esse processo trabalhista repercutir, aí vai ter lá a opção. Tributos, aí você considera FGTS, INSS, imposto de renda, não precisa ter os três, pode só ter um deles. Não tem tributos, ou seja, é meramente indenizatório o processo, ou ainda, a outra opção, ele é apenas de imposto de renda, ok? Então, mesmo que o evento, o processo seja apenas de danos morais, por exemplo, o juiz só condenou o pagamento de danos morais, não tem incidência ali, não tem imposto de renda recolher, INSS, FGTS. Aqui, vai ter que declarar o processo e informar que a repercussão dele não tem tributos. Outro campo que está sendo incluído no evento 2500 é o indicativo de seguro-desemprego. se, por exemplo, a empresa está sendo condenada a pagar o seguro-desemprego do empregado por algum motivo o empregado não conseguiu dar entrada no seguro-desemprego por culpa da empresa e o juiz condenou a empresa a pagar o seguro-desemprego. Neste caso, eu vou ter que declarar essa informação também, ok? Então, eu vou ter que prestar ali que, olha, estou sendo condenado a isso. Um outro indicativo que está sendo incluído é do abono, abono salarial, o abono do PIS, né? Ah, o empregado não teve direito ao abono do PIS. A empresa foi condenada a pagar. Vai ter que declarar essa informação aqui, ok? Então, a gente tem ali esses três itens aqui sendo incluídos, tá? Mas aqui no 2500 ele é um evento bem maior, tem outras informações. Ele vai pedir, por exemplo, o número do processo, o número da vara, se for a data da sentença. Então, ele vai pedir algumas informações a mais, mas isso vocês vão ter no processo. mas esses são os itens aqui que vocês têm que colocar como um checklist de informações mínimas que é necessário para que vocês tenham de períodos e valores. A outra parte do evento é base de cálculo. E aí sim, agora a gente está falando de meses em que é devido valores para o empregado. Veja que aqui eu estou falando de competência inicial e final, aqui é período de referência. Usando o exemplo que eu dei para vocês, um trabalhador ingressou com uma ação pedindo diferenças de horas extras não pagas de janeiro a outubro de 2022. Quando o juiz analisou, ele identificou que de fato a empresa não pagou apenas as horas extras de junho e julho de 2022. O que vai entrar no meu 2500? Competência inicial, janeiro. competência final, outubro. É esse o período que ele está contestando. Período de referência, junho de 2022, julho de 2022. Esses foram os dois únicos meses que ele ganhou. Então aqui eu declaro todos os meses que ele está questionando, do início ao fim. Período inicial, período final. Aqui eu declaro mês a mês o que ele ganhou. Então, o juiz determinou que em junho de 2022 de fato não foi pego. Então eu vou pagar. Vou colocar aqui período de referência junho de 2022 e vou colocar qual a base de cálculo das contribuições previdenciárias mensais de junho de 2022. E de décimo terceiro? Teve valor de décimo terceiro nesse mês a pagar? Se não teve, zero. Aí aqui, também essas três bases aqui são da nova versão já. Já estou antecipando para vocês a informação. base de FGTS de processo. Ou seja, é um valor que foi reconhecido no processo. O juiz determinou que eu pague horas extras. Essas horas extras não tinham sido declaradas na minha folha de pagamento. Ou seja, esse FGTS não está na minha folha de pagamento. Então ele é um FGTS do processo trabalhista. Mas eu posso ter um FGTS de CFIP. Ou seja, esses valores na época foram declarados na folha de pagamento só não foram recolhidos. Mas então eles estavam na CFIP. Aí eu vou declarar. Eu informei esses valores na CFIP, eu só não recolhi o FGTS. Aí é base de FGTS e CFIP. Ou ainda, pode ser base FGTS e social. Por causa do FGTS digital que vai ser pelo E-Social. O que vai ser? Eu declarei isso no E-Social, mas eu não recolhi no FGTS digital. Então eu vou ter que saber inclusive se esse FGTS já foi declarado ou não já foi declarado. Aí está aqui checklist para a gente, tá? E isso daqui é mês a mês, tá? Se eu não me engano o E-Social permite 30 anos de período de referência. São 360 períodos de referência que ele permite declarar. Então se o empregado questionar dois anos de contrato e o juiz declarar que ele tem direito a essas diferenças de dois anos você vai ter que declarar mês a mês a base de contribuição previdenciária. Guilherme do Célio. A sentença não vem falando o quanto é de cada mês. Ela não vem falando olha, isso daqui é do mês de janeiro, isso daqui é do mês de junho, isso daqui é do... Pois é. Você vai ter que falar para o seu advogado que olha, as sentenças precisam vir mais claras, então a decisão líquida ali, a homologação dos cálculos vai ter que vir mais detalhada e se não vier, será que fazer o que a gente deveria fazer hoje? Pegar o valor total do processo, dividir pelo número de meses em que ele teve direito e lançar ali proporcional. Tem que fazer mês a mês, não tem outra alternativa. Já é assim a CEPIP, tá gente? A CEPIP também tem o mesmo comportamento, você deveria declarar mês a mês e se você não sabe, dividir pelo número de meses do processo. Se neste caso o E-Social também, e no E-Social eu não consigo não fazer isso, eu tenho que declarar as informações, ok? Estou vendo ali que o pessoal colocou ali, a Michelle já colocou, Guilherme do céu, pois é. Vocês estão entendendo o impacto disso? Está todo mundo conseguindo compreender que o processo trabalhista, ele é um pouquinho complexo de entrar no E-Social e até por isso ele está passando por alguns adiamentos ali desde o início do ano, que os advogados estão um pouquinho fervorosos com essa informação, porque é muito trabalho, né? É, tem bastante gente falando que isso deveria ficar com o advogado, que era para o advogado fazer esse procedimento que não era eles, mas tem gente falando que era para ser advogado, que tem que estudar direito, é, o começo é um pouco difícil, depois já pega a prática, né? Exato, no começo o E-Social lá em 2018 foi muito difícil também, mas depois todo mundo se acostuma e começa a criar padrão, as sentenças vão começar a ter um padrãozinho e aí tudo fica mais fácil, né? O problema é padronizar o agora, né? Como eu falei, por isso que eu trouxe lá, quando eu coloquei o cronograma, que eu trouxe aquele relógio todo bagunçado e eu falei, não importa, a gente já está atrasado, é justamente por conta disso, porque hoje a gente não faz isso, então a gente já está atrasado para se adaptar a essa mudança, né? Estou vendo aí o pessoal desesperado, totalmente completo, a Renata colocou o último a saída fecha a porta, mas calma que a gente está aqui para dar apoio para vocês e a gente ainda vai ter mais sessões também falando sobre isso, né? Então fiquem tranquilos ali que calma que dá para fazer, tá, gente? Vamos lá. Falamos do 25.00, ainda bem que são só dois eventos basicamente, tá, gente? Vocês viram ali que tem mais, na verdade, são cinco eventos de processo trabalhista, mas dois, de fato, são eventos que a gente utiliza, os outros três não e eu vou explicar o porquê. O próximo evento é o evento 25.01, que é o evento de informações de tributos do processo trabalhista. O 25.00, ele é obrigatório. O 25.01, eu vou utilizar para aqui, registrar as informações de tributos, como o próprio nome dele diz. Campos-chave, CNPJ, CPF de empregador, número do processo, competência de pagamento, ok? Então, esses são os campos-chave dele. Veja que aqui eu não tenho CPF do empregado como campo-chave, somente informação de empregador, processo e competência do pagamento. Eu vou utilizar ele apenas quando a contribuição previdenciária FGTS e o Imposto de Renda ou Recolher. Ou seja, no caso aqui da nossa colega, que eu esqueci o nome, que disse ali que teve um processo trabalhista apenas com verbas indenizatórias, ela vai ter o 25.00, mas ela não vai ter o 25.01, porque ela não tem tributo a recolher. Então, o 25.01, em muitos casos, ele não vai existir de fato. O 25.00 sempre, mas o 25.01, não. O 25.01 só existe se há tributo, Previdência, FGTS ou Imposto de Renda. E aqui, um ponto bem legal, é mais fácil do 25.01, é que eu preciso de um único 25.01 por pagamento, independente do número de trabalhadores. Então, eu tinha dado um exemplo para vocês no 25.00 de uma ação coletiva, que 10 empregados entraram com uma ação coletiva com a empresa, contra a empresa. Se os 10 empregados ganharam, eu tenho 10 25.00, 1.25.00 para cada CPF. Mas, para o 25.01, eu não preciso disso. Eu tenho 1.25.01 e dentro desse 25.01, eu vou ter os 10 trabalhadores. Então, diminui. Vocês vão perceber que o 25.01 é um evento muito mais simples, tá? Em alguns detalhes, em outros, ele é complexo também, mas neste ponto ele é muito mais simples, menos informações para eu declarar, menos dados ali que eu vou precisar ficar repetindo, né? Então, se o juiz mandou pagar os 10 trabalhadores de uma única vez, eu vou ter o 1.25.01. Aí, é claro que existem cenários em que eu vou declarar mais vezes o 25.01 e eu vou fazer ali para vocês uma vinculação de como um processo, um evento, se liga ao outro, tá? Então, a gente tem alguns pontinhos de atenção. No 25.01, eu trouxe pontos críticos para a gente, ou seja, cenários em que eu tenho que ter atenção redobrada nestes eventos. Primeiro, o E-Social não vai calcular nem INSS nem imposto de renda, tá? Hoje, na folha de pagamento, o E-Social não calcula imposto de renda, ele apenas recepciona, totaliza, mas o INSS, ele calcula. No 25.01, ele não vai calcular o INSS. Quem vai ter que calcular o INSS é quem está declarando a informação, ou seja, a própria empresa. A empresa vai calcular o INSS, vai declarar o valor que ela calculou e vai informar para o E-Social, olha, isso daqui é o que eu devo de INSS, tá certo? Quem decide isso é a empresa, ela que vai declarar e vai prestar a informação de quanto ela tem que pagar de INSS e de imposto de renda. E aí, se eu vou ter que calcular INSS e imposto de renda, eu tenho que lembrar que INSS me fala de competência, né, enquanto o imposto de renda me fala de regime de caixa, ou seja, quando eu estiver calculando o INSS, eu vou ter que olhar lá para trás. Esse processo trabalhista de janeiro de 2022 me condenou a pagar a diferença de horas extra de janeiro de 2022, eu vou ter que calcular o INSS com base em janeiro de 2022, na tabela vigente de INSS em janeiro, com o FAP de janeiro de 2022, se a empresa era desonerada com a desoneração de janeiro de 2022, eu vou ter que olhar para o passado e calcular de acordo com aquela competência que me deu o direito. Já o imposto de renda, que é regime de caixa, eu vou ter que calcular com a tabela atual do imposto de renda, com a data do pagamento da parcela. E ainda tenho que lembrar que eu tenho o RRA, que se eu estiver pagando um processo trabalhista que seja de meses, de anos anteriores, o imposto de renda tem um cálculo diferenciado, o cálculo dele é por RRA. Então eu vou ter que fazer o cálculo do RRA e declarar isso ali dentro. Então, muita atenção nesse cenário. E aqui é onde eu falei, a advogada não vai fazer isso sozinho, porque a advogada não sabe fazer cálculo. Ah, tem o calculista ali que faz os cálculos da sentença? Sim, mas será que o calculista tem as informações da sua empresa? Ele sabe qual era o FAP da sua empresa? Ele sabe qual é o código de terceiras da sua empresa? Muitas vezes ele não sabe, ele não pede essa informação. Ele vai colocar ali o terceiro 5,8 FAP1 e está tudo certo para ele. Calculou ali. Não. Você vai ter que falar, olha, advogado, então, como o processo de trabalho está acontecendo? Já te antecipo que o FAP da empresa é esse, o RAT da empresa é esse, o código de terceiros da empresa é esse, a empresa do Simples Nacional, a empresa desonerada, está aqui as condições e eu preciso que a decisão leve isto em consideração, porque eu vou ter que calcular isso e declarar para o E-Social, ok? Tem gente falando aqui que vai entregar a carta de pedido de demissão. Calma que não precisa disso, gente, está tudo certo, dá para fazer. Outro ponto, códigos de receita eles estão declarados no E-Social conforme a tabela 29, como eu falei, o E-Social não vai calcular o INSS Imposto de Renda, portanto, ele também não sabe o que você está pagando. Você vai calcular o CPP, os 20%, você vai ter que entrar lá no processo e declarar, olha, no código X tal o valor. Deixa eu abrir aqui a tabela 29, eu não tinha colocado ela aqui no material, mas eu vou abrir aqui no site para mostrar para vocês. Deixa eu compartilhar a tela aqui invertendo o cenário. Eu estou aqui em documentação técnica no site do E-Social, eu vou aqui em layouts, como eu falei, só para a gente reforçar, uma parte dos quesitos dos eventos estão no evento S1.1 da Nota Técnica 1, outra parte das informações passam a ser exigidas somente na Nota Técnica 2 e o nosso treinamento já está sendo montado com base no layout 1.2, ou seja, a versão final dos eventos de processo trabalhista, então vocês podem encontrar algumas divergências olhando no layout, mas pensem que a gente já está montando o treinamento com vocês com base no que o E-Social vai exigir lá no final, lá em novembro, a partir de 20 de novembro é a data prevista. Então, vamos aqui em tabelas do E-Social, opa, aqui ó, tabelas do E-Social, a gente tem a tabela 29, ok? Aí na tabela 29 a gente tem o quê? Código de receita de reclamatória trabalhista, e aí eu vou ter que informar, olha, sobre esse processo eu estou pagando contribuição previdenciária patronal sobre a remuneração do empregado da empresa no valor de 20%, eu vou usar o código 113851, e eu vou ter que informar para o E-Social código por código que eu estou utilizando, a minha empresa ela tem terceiros, aí terceiros que é salário-educação, INCRA, SENAI, SENAC, SESC, para cada itemzinho do código de terceiros vocês vão precisar incluir um código de recolhimento, e isso novamente, advogado vai saber fazer isso, calculista vai saber fazer isso? Não, porque quem sabe para quais entidades a empresa recolhe é o DP, ou deveria saber, né? Se não sabe, a gente teve treinamento aqui já sobre isso, mas a gente também terá treinamento de folha de pagamento que a gente vai esclarecer mais, e na prática também a gente vai demonstrando ali para vocês como que vocês conseguem identificar esses códigos, tá? Mas já tem aqui, ó, tabelinha 29 disponibilizada para vocês, com todos os códigos de recolhimento possíveis de ser declarados ali no E-Social, tá? Então, ó, vou declarar, por exemplo, que o juiz mandou recolher, descontar no processo trabalhista uma contribuição previdenciária do próprio empregado, é o código 10.8251, se for um trabalhador normal, se for um empregado da lei 11.718, 10.8252, se for um autônomo 10.9951, então eu vou ter que ter uma familiaridade aqui, preciso decorar esses códigos? Não, jamais, por isso que existe a tabela aqui para a gente, tá? Não preciso fazer decoração disso daqui, não preciso decorar nada, mas eu preciso saber que existe uma tabela e identificar qual o imposto que se encaixa em cada código aqui, e a receita até já facilitou para a gente já colocando os percentuais aqui bonitinho para todo mundo. vamos voltar aqui para o nosso material. Mais pontos de atenção, aqui, se isso acontecer, aqui eu acho que todo mundo já vai colocar aqui nos comentários que é que todos os processos saiam assim, se o processo judicial, o processo trabalhista ali, determinar que o pagamento deve ser em depósito judicial, ou seja, declarar, recolher tudo ali normalmente em GRU ou em depósito, naqueles da que normalmente é mais a Caixa e o Banco do Brasil que fazem depósito judicial, né? Não existe 2501 para declarar, porque eu estou pagando judicialmente, eu não estou pagando direto ao trabalhador. Então, isso acontece muito, principalmente, em questões que o juiz manda antecipar, né? Ou a empresa paga uma garantia, né? Enquanto o processo está transitando ali para ela entrar com recurso, ela paga uma garantia nesse processo, que às vezes é um percentual do processo, às vezes é o valor inteiro que está sendo questionado, ela deposita judicialmente. Se ela deposita judicialmente, não há pagamento feito ao trabalhador diretamente, portanto, não há 2501 a informar, né? Eu acho que todo mundo vai querer que seja nesse cenário aqui, então, 2501, né? Não ter que declarar nada ali para ninguém. Pontos críticos aí para a gente, tá? E aí, como eu falei, nós temos cinco eventos de reclamatória trabalhista, mas basicamente são esses dois eventos que são os eventos importantes que a gente tem que ter ali mais atenção. O que são os dois eventos que de fato a gente vai declarar? O próprio processo trabalhista e as informações de tributo desses processos trabalhistas. E aqui, principalmente quando a gente fala de tributos, é o ponto mais crítico para mim. Declarar o processo trabalhista vai ficar muito na mão de advogados, a gente sabe, porque tem que entender a sentença, vai ter que analisar dados ali do processo, o processo muitas vezes é longo. Eu, nessas análises que a gente estava fazendo aqui, até para montar material, para poder fazer treinamentos para vocês mais práticos, eu peguei um processo trabalhista, por exemplo, que teve 600 páginas. Imagine, ter que ler 600 páginas para entender tudo que está sendo questionado, cobrado e tudo mais. Não é o DP, né? O advogado normalmente vai ter todo um histórico dentro disso, mas o evento 2501 não é o advogado que vai ter a expertise de fazer isso, a gente sabe. Cada um com o seu know-how, com a sua expertise. Enquanto o 2500 envolve muito mais informações do processo, o 2501, ele envolve muito mais informações da empresa, dados, né? na empresa, que tipo de tributo a empresa tem, né? Quais códigos de recolhimento? Se o advogado vai saber qual é o código de recolhimento da contribuição previdenciária descontada do segurado, ele não vai saber. Talvez ele não saiba nem o que significa contribuição previdenciária descontada do segurado. Ele vai falar, tá, mas isso aqui é o INSS? Por que vocês escrevem INSS logo então? Aí você vai falar assim, aqui é advogado, INSS é uma sigla para o Instituto Nacional de Seguridade Social. Não é um desconto. Então, está ali esse cenário, a gente tem que ter esse conhecimento. O 2501 é um evento que o DP vai ter que fazer muita parte dele para garantir que está sendo declarado tudo corretamente, tá? Vamos lá. Enviei o 2501, ele me retorna o 5501 e o 5503. Por isso que eu falei para vocês que basicamente são dois eventos. Por quê? O 5501 e o 5503 são eventos totalizadores. Assim como hoje a gente tem no E-Social o 5001, o 5002 e o 5003, o 50011, o 5012 e o 5013, que são eventos que quando a gente envia a folha de pagamento eles retornam para a gente com que o E-Social totalizou ali o INSS, a PGTS e o Imposto de Renda. Aqui é a mesma coisa. Quando eu enviar o 2501, ele vai me retornar o 5501 e o 5503. E detalhe, tá, vocês perceberam que não existe um evento de fechamento de processo trabalhista? Não tem. Quando eu envio o 2501, automaticamente essa informação já alimenta a DCTF Web, tá? Não tem outro cenário aqui, não. Eu já vou enviar e já vai declarar essa informação. Eu não vou ter fechamento. Informei o 2501 e isso já vai aparecer para mim lá na DCTF Web e quando for o caso o FGTS digital também, tá? Aí, então, esses eventos são eventos de retorno, né? Ou seja, ele vai trazer ali para mim tributos e FGTS do processo trabalhista. Tributos no 5501. O que é tributos? É Imposto de Renda e INSS. O FGTS vem no 5503. Ele depende, como eu disse, do envio prévio dos eventos 2501 ou do S3500. O que é o evento S3500? É a exclusão do processo. Porque eu acho que deve dar um susto assim quando eu falar melhor, mas eu enviei o 2501 e vai para a DCTF Web. Isso é um erro. Você pode retificar. E se esse pagamento não era devido? Você vai enviar o S3500. Aí, quando você enviar o S3500, ele também vai retornar para a gente o 5501 e o 5503. só que zerando os tributos e o FGTS porque eles não são mais devidos, uma vez que eu excluí a informação do pagamento. Então, como não existe evento de fechamento e reabertura, eu envio o 2501, ele gera valor. Eu envio o 3500, ele exclui valor. É basicamente assim que vai funcionar a consolidação de tributos de processo trabalhista. Ele consolida, então, INSS Imposto de Renda e FGTS declarado. Como eu falei, ele não calcula. Ele só consolida. Eu calculo, eu declaro, o E-Social consolida e leva para a DCTF Web e para o FGTS digital como for o momento. Ok? E por último, então, aí a gente vai ter esse cenário de entender o que que são os tributos, o que que eu tenho que recolher. Todo processo trabalhista terá INSS Imposto de Renda e FGTS? Não. Pode ser que tenha só Imposto de Renda, pode ser que tenha só FGTS, pode ser que tenha só Contribuição Previdenciária, pode ser que não tenha nenhum dos três. Não tendo nenhum dos três, eu não tenho o 2501. Mas, tendo o 2501, algum tributo tem que ser gerado. Então, eu não tenho essa possibilidade de ter a informação e não ter ali um tributo para recolher. Então, está aqui esse cenário. E aí, eu fiz uma vinculação aqui, não tenho uma hierarquia para vocês entenderem como um evento impacta no outro. Olha só, ali, um exemplo de um processo trabalhista que a dinâmica dele de como ele funciona. Então, eu trouxe aqui para vocês vamos pensar num processo trabalhista, o juiz condenou a empresa a efetuar o pagamento, por exemplo, de insalubridade de todo o período trabalhado, trabalhador, por exemplo, dois anos. Então, eu vou ter que declarar isso como? No meu 25,000. Quais pontos de atenção que eu vou ter que ter? Vamos pensar lá no nosso checklistzinho lá do evento. Eu vou ter o quê? Competência inicial, competência final, vamos pegar o recípro, o processo que questiona de janeiro de 2019 a dezembro de 2020. Competência inicial, janeiro de 2019, final, dezembro de 2020. Vou ter que colocar as bases de cálculo ali mês a mês. Então, quanto que era devido em janeiro de 2019? Quanto que era devido em fevereiro de 2019? Isso mês a mês. Aqui, detalhei todo o meu evento de 25,000. Mas são dois anos de valores, né? É um valor significativo. Então, o que o juiz fez para a gente? Vamos parcelar em duas vezes. Pode parcelar esse pagamento em duas vezes. Então, eu vou enviar o 25,01 da minha primeira parcela, informando que eu estou pagando tais períodos de referência. Então, eu estou pagando, por exemplo, de janeiro a dezembro de 2019 aqui. Vou declarar tudo isso. Vou declarar o valor que eu estou pagando, as minhas bases de cálculo, quais os códigos de receita que estão sendo recolhidos aqui. Então, previdência, imposto de renda, FGTS, tudo o que há aqui, como se trata de processo trabalhista de anos anteriores, o RRA, todo esse cenário. Quando eu declarar o 25,01, ele vai me retornar um 5,501, que vai alimentar a DCTF web com INSS e imposto de renda, e ele vai me retornar um 5,503, que vai alimentar o FGTS digital quando tiver o FGTS digital. E depois, eu vou ter que declarar um 25,01 da segunda parcela, que também vai me retornar um 5,501 e também um 5,503. Esse pensando aqui num cenário básico, tá? E aí a gente tem que abrir a mente e vincular todas as possíveis variações que esse processo trabalhista poderia ter. Então, vamos pensar aqui num cenário. Eu tive esse processo trabalhista e o juiz me mandou parcelar em duas vezes, mas recolher o INSS e o FGTS todo na primeira parcela. Porque, gente, vamos lá. processo trabalhista não tem regra, né? Esse é um detalhe básico. O juiz pode determinar aquilo que ele quiser. Se ele falar que vai recolher tudo na primeira parcela os impostos, você vai recolher na primeira parcela os impostos. E aí eu teria um 25,01 com o 5,501 e o 5,503. E na segunda parcela eu só teria o 5,503. Por quê? Vamos lá, gente. Coloquem aí no chat se vocês entendem por que que na segunda parcela se o juiz determinar que eu vou recolher os encargos todos na primeira eu só teria um 5,5... Aliás, eu só teria um 5,501 não teria um 5,503. Recapitulando aqui para todo mundo para ver quem vai conseguir visualizar esse cenário aí no chat e responder para a gente. O juiz determinou que eu posso recolher parcelado em duas parcelas. Porém, os encargos dessas diferenças serão recolhidas todas na primeira parcela. Ou seja, na primeira parcela eu terei 5,501 e 5,503. Na segunda parcela eu só terei 5,501 não terei 5,503. Por quê? E aí porque os encargos serão só na primeira parcela. Tem um detalhezinho de quando a gente fala os encargos serão só na primeira parcela. Porque se tem 5,501 vamos lembrar se tem 5,501 é porque eu tenho imposto a recolher. Por que o juiz determinou que todos os encargos serão recolhidos na primeira parcela mas eu declarei que eu tenho imposto a recolher na segunda? Vamos lá. O pessoal que está colocando aqui porque não tem imposto na segunda não entendeu o 5,501. O 5,501 eu só declaro se eu tiver imposto. Mesmo o juiz tendo mandado a recolher os encargos na primeira parcela eu tenho imposto a recolher na segunda. O que eu tenho a recolher na segunda parcela? Ó Simone Pereira da Silva que foi a primeira a acertar por causa do imposto de renda. Porque o juiz não pode determinar que eu vou recolher o imposto de renda somente na primeira parcela porque a Receita Federal determina que o imposto de renda se recolhe na data de pagamento. Então se eu estou pagando em duas vezes eu vou ter que recolher o imposto de renda em duas vezes também. Então é esse cenário. Na primeira parcela eu vou recolher NSS e FGTS e cumprir o que o juiz determinou de recolher os encargos na primeira parcela. Só que eu vou ter que contestar essa decisão do juiz pedir para o meu advogado entrar com embargos e falar olha a Receita Federal não permite que eu recolha imposto de renda sem ter pago a pessoa primeiro. Primeiro eu pago e depois eu recolho imposto de renda. Eu não posso antecipar um recolhimento de imposto de renda. Ok senhor juiz? Então nesse caso eu vou ter que declarar sim imposto de renda na segunda parcela mesmo a minha sentença não falando isso. E aí é importante que eu não faça isso sozinho. Que eu peça para o meu advogado entrar com embargos contra a decisão do meu juiz falando não dá para eu fazer isso. Agora eu tenho o E-Social no meio do caminho. É importante que a gente faça esse cenário. E eu vi aqui que tem gente desesperado mas calma gente é esse o ponto por isso que eu estou falando não é algo que a gente faz sozinho tem informações que os advogados vão saber tem informações que só o DP sabe então aqui de fato é trabalhar todo mundo junto unir conhecimentos e fazer o processo porque teve até alguém que colocou a Angela colocou mas desobedece a sentença não a gente não desobedece a sentença aí entra o conhecimento do advogado você vai falar para o advogado eu não posso cumprir essa sentença porque eu não posso antecipar o recolhimento do imposto de renda e aí ele vai entender isso que ele tem que entrar então com o embargo ele vai ter que entrar com o recurso contra a decisão do juiz no caso é chamado de embargo juiz eu não consigo cumprir eu não consigo cumprir essa sentença operacionalmente e está aqui a base legal que não permite que eu faça isso que é o regulamento do imposto de renda que fala que primeiro eu pago e depois eu recolho imposto de renda tá então conseguem visualizar que a gente tem várias possibilidades principalmente quando a gente fala que processo trabalhista é cabeça do juiz né cabeça de juiz e cabeça de criança a gente nunca sabe o que está pensando então a gente vai ter que levar ali em consideração vários cenários a Camila colocou que acha que os advogados terão que estudar DP eu pra mim tenho a opinião que os advogados devem estudar DP desde o momento que entram na faculdade tem que fazer a faculdade de direito e tem que fazer as cursos de DP também ao mesmo tempo tá é só a minha opinião mas a gente sabe que na prática não é assim que funciona os juizes também deveriam aprender a Zilva colocou e eu super concordo aqui com isso né então a gente tem mas é isso é um cenário que se a gente for parar pra pensar é algo que a gente tá vivendo hoje é novo mas daqui talvez dois anos eu sendo bem otimista tá gente e considerem dois anos como sendo muito otimista a gente não vai ter mais essas discussões vai estar totalmente padronizado na justiça do trabalho né claro que vai ter juízes que ainda vão contrariar o que o social determina ali mas a maioria já vai estar acostumado os advogados já vão estar acostumados quando o juiz sentenciar algo diferente daquilo o próprio advogado não dá pra fazer isso vamos lá vamos recapitular aqui que o social não permite esse tipo de situação é simples vai demorar um tempinho óbvio assim como a gente demorou um tempo pra se adaptar ao social lá desde 2018 estamos em 2023 e ainda passando por adaptações mas a gente consegue cumprir aprimorando ali dia após dia o aprendizado né então esse é um ponto importante ali pra que a gente consiga cumprir e aí Simone eu vou até peguei um comentário aqui e esse comentário é o gancho que eu queria eu tava esperando alguém falar isso pra que a gente tivesse essa oportunidade aí a gente teve a primeira pessoa que comentou assim ou a primeira pessoa que eu vi né a Gabriela Marcelino colocou assim vamos continuar agotando pra que os processos sejam indenizatórios pois é mas sabia que esse é a brecha que a Receita Federal quer porque hoje a Receita Federal não sabe né se o processo é meramente indenizatório ela nem sabe que o processo existe a gente não declara isso em lugar nenhum só quem lembra que eu falei que o 2500 ele existe independente de ter imposto a recolher eu sempre vou declarar um processo trabalhista e aí o que que acontece olha só eu tô declarando pra Receita Federal um processo um 2500 com um tipo de contrato lá informando reconhecimento de vínculo e não recolher imposto eu falo que é tudo verbo indenizatório porque no 2500 eu vou declarar que não tem repercussão né que é só verbo indenizatório e a Receita Federal vai receber esse processo e você fala peraí me explica esse negócio melhor como é que você reconheceu o vínculo e você não tem FGTS se recolher como que você recolheu reconheceu um vínculo e você não tem contribuição previdenciária pra recolher de RAT e terceiros porque se ele era autônomo só tinha o descontado dele e a cota patronal RAT e terceiros um autônomo não tem então você tá me devendo isso percebe que a Receita Federal vai ter uma capacidade de cruzar informações muito maior agora porque antes ela nem sabia da existência desse processo agora eu tô informando pra ela que eu tenho um processo e que tem algo ali a ser declarado né então a gente tem que ter um nível de detalhamento inclusive nesse ponto porque existem hoje muitas sentenças em que o juiz determina que é tudo verbo indenizatório ah vai pagar pro empregado aqui é tudo danos morais ok o seu advogado vai ter que entrar com o embargo diz e fala assim olha juiz é prejuízo pra mim mas eu não concordo que isso daqui é verbo indenizatório não tá eu vou ter que dizer pra você juiz que isso daqui tem FGTS NSS imposto de renda recolher porque isso daqui é um reconhecimento de vínculo como que eu tô reconhecendo o vínculo e não vou pagar o FGTS desse empregado não não casou as pontas aqui não e eu preciso ter atenção porque a Receita vai ter atenção nesse detalhe tá gente então a gente tem que pensar muito além né e pensar assim não apenas o que dá operacionalmente pra fazer mas aquilo que eu vou ter impacto e como que a Receita Federal enxerga essas informações né aqui do lado de cá eu sempre que eu tô olhando pro que o E-Social tá exigindo eu tô pensando por que a Receita quer isso porque pensem gente que hoje o maior interessado nos eventos de folha de pagamento processo trabalhista e a SST no E-Social é a Receita Federal é a arrecadação não é apenas garantir direitos mas também garantir a arrecadação disso então a Receita Federal cada campinho que existe neste evento 25.00 tem um fundamento tanto é que lá da versão 2.5 pro E-Social pra versão 1.0 teve aquele corte gigantesco de um monte de informação que saiu do E-Social por quê? porque era informação que não era usada pro governo tudo que está no E-Social e está sendo incluído todos os campos eles vão olhar tem algum fundamento de estar lá então se ele tá me perguntando qual é o tipo de contrato é porque ele quer saber dessa informação e essa informação pode ser cruzada com outra base então a gente tem que pensar nesses cenários que nada no E-Social está no E-Social por acaso né e entender que isso pode ter repercussão pra gente tem gente aí querendo um aumento já e é isso gente acho que o DPM merece um aumento porque olha é muita informação pra aprender né sim Guilherme antes de dar continuidade só deixa eu passar pra vocês aqui no chat o formulário de presença tá pra receberem o certificado eu vou deixar fixo tá aqui na no chat pra vocês tá então é só vocês clicarem no link da mensagem que tá ali fixa no chat tá ali em azulzinho só vocês clicarem no link e preencher ali o formulário coloquem o nome de vocês certinho o e-mail também né preencha com o e-mail correto que depois a gente vai estar enviando pra vocês ali o certificado tá então coloquem ali o nome de vocês certinho o e-mail que depois a gente vai estar mandando ali pra vocês o certificado tá então já tá aqui no chat tá eu coloquei ali no fixo tá ali em azulzinho pra vocês em destaque é só clicar naquele link pra tá preenchendo ali pra receber depois o certificado certo? é isso aí então tá aí pra vocês vamos pra mais um exemplo de vinculação aqui entre eventos eu tenho um processo trabalhista é uma ação que dois empregados ingressaram contra a empresa então eu vou enviar é um 2500 com o CPF do primeiro trabalhador um 2500 com o CPF do segundo trabalhador depois eu vou enviar um único 25501 tá que é o que eu falei pra vocês eu tenho um 2500 pra cada trabalhador mas eu vou ter um 2501 para o pagamento um único 2501 se foi determinado que os dois vão receber juntos basta um único 2501 dentro desse 2501 os pagamentos ali realizados tá e isso vai me totalizar o 5501 e o 5503 quando houver né pode ser que retorne apenas o 5503 se tiver apenas FGTS ou apenas o 5501 se houver apenas imposto de renda ou apenas NSS ou pode ser que não haja nenhum né se não houver atributos a recolher aí pararia aqui no 2500 então eu vou ter que analisar o contexto do processo mesmo entender se a verba remuneratória se a verba indenizatória se a verba indenizatória apenas verba indenizatória eu não tenho 2501 se eu tenho tributos que tipo de tributo se eu vou ter só FGTS se eu vou ter só imposto de renda se eu vou ter só NSS se eu vou ter os dois o que eu vou ter né então é de fato montar um checklistzinho ali do que eu tenho no meu processo e do que das informações que eu preciso né então é entender aquilo que o E-Social tá exigindo pra que eu tenha olha advogado essas são as informações mínimas necessárias que a gente precisa pra cumprir a obrigação com o E-Social tá então tem bastante cenário assim e aí eu vou agora acho que a gente falou muito inclusive de impacto acho que tá todo mundo mais sentindo aqui é impacto né acho que todo mundo tá inclusive aqui no chat enlouquecido com todo esse cenário mas é um pouco do que a gente tá falando aqui pra vocês é possível dá é complexo é novo não é um trabalho que se faz sozinho não é o advogado que vai fazer isso sozinho não é o DP que vai fazer isso sozinho é um trabalho em equipe e não é um trabalho apenas do advogado e do DP é um trabalho de conscientização da justiça do trabalho né então existe ali também por parte dos órgãos do comitê gestor do social esse cenário de entender que processo trabalhista não é único não existe um padrão né existem várias possibilidades dentro de um mesmo processo então quando a gente fala de um exemplo de reconhecimento de vínculo eu posso ter 300 mil informações ali dentro diferentes de um outro processo de reconhecimento de vínculo se o juiz me determinar recolhimento de horas extras eu posso ter um processo que me diz que é de um jeito um processo que me diz que é de outro eu posso ter processos que vão falar para eu recolher esse FGTS pelos métodos corretos como eu posso determinar que o recolhimento da FGTS é direto em conta do empregado isso vai ter que ser prestado também a informação então é de fato um trabalho em equipe para que a gente consiga conscientizar e declarar ali todo mundo da importância das pecinhas se encaixarem né de conseguir vincular todas essas informações de uma sentença vir para mim com clareza dizendo o que que eu estou pagando para esse empregado porque quantas vezes quem aí já teve oportunidade de ler um processo trabalhista abriu uma sentença e não conseguiu entender sequer o que que eu estou pagando o juiz está mandando pagar 10 mil reais para o empregado mas ok esses 10 mil reais se refere ao que exatamente ah é a verba indenizatória mas o que que é uma verba indenizatória é danos morais isso daqui ou é um pagamento da folha de pagamento que é indenizatória é um aviso prévio qualquer vez você está me considerando que o aviso prévio é indenizatório mas o aviso prévio tem FGTS então não é meramente indenizatório eu tenho repercussão em tributos então eu preciso de muito mais clareza e é claro a justiça do trabalho consegue nos fornecer essa informação a exemplo a gente tem o PJE Calc é um sistema do TRT8 que é utilizado por muitos advogados para fazer os cálculos trabalhistas e que traz todo esse detalhamento do cálculo ele traz para a gente ali ó tanto de horas extras tanto de adicional noturno tanto disso tanto daquilo o quanto fez a base de NSS o quanto foi a base de FGTS o quanto foi a base de imposto de renda todo esse cenário totalmente detalhado ali para a gente e a gente precisa ter esse conhecimento não da ferramenta em si falando que todo profissional de departamento pessoal vai ter que ter domínio de PJE Calc mas falando isso lá olha advogado aqui por que a gente não utiliza o PJE Calc nos nossos processos trabalhistas para facilitar ali que a sentença saia mais clara para a gente que a decisão líquida ali já venha específica e uma conscientização dos advogados de fato uma conscientização dos profissionais de departamento pessoal de que a empresa gente e a gente fala muito disso aqui nos nossos treinamentos ela não é departamentos a empresa é um organismo único né a empresa ela é composta por departamentos mas esses departamentos não funcionam encaixadinho a gente não consegue cumprir o E-Social porque o E-Social não é do DP não é exclusivamente do DP o E-Social ele requer informações que muitas vezes vão vir de outras áreas SST e processos trabalhistas estão aí para provar que eu não consigo cumprir o E-Social sozinho e que uma informação repercute na outra uma informação vai impactar na outra e aí a exemplo o que eu trago aqui para vocês eu trouxe três cenários tá mas não são apenas esses é que esses vão ser os mais comuns de informações de processo trabalhista dos eventos de processo trabalhista que podem impactar nos eventos do DP então que eu não posso fechar os olhos para os processos trabalhistas imagine aí que eu tenho um vínculo reconhecido com o contrato ativo então o autônomo ou o estagiário mas o estagiário é mais fácil para a gente exemplificar nesse caso ele é um estagiário da tua empresa entrou com um processo trabalhista exigindo reconhecimento de vínculo mas ele não tinha saído da empresa ainda né famoso rescisão indireta ali que ele entrou no caso do estagiário não seria uma rescisão indireta mas ele ingressou com uma ação pedindo para que o vínculo trabalhista seja reconhecido né ou então uma sentença que altera a data de admissão saiu a sentença mandando alterar a data de admissão ou ainda mandando alterar a data de desligamento isto essas três situações e apenas a título de exemplo elas não imparam nos eventos de reclamatória trabalhista elas terão impacto nos demais eventos então por exemplo no cenário de um vínculo reconhecido com o contrato ativo eu não vou enviar apenas o 2500 eu vou ter que enviar um 2200 também porque ele está ativo na minha empresa então eu vou ter que informar para o social uma admissão eu vou ter que informar olha este autônomo esse estagiário nosso exemplo aqui um estagiário esse estagiário ele não é mais um estagiário ele é um empregado e se ele é um empregado ele tem 2200 o 2500 não vai ocupar a informação do 2200 aí no meu 2200 eu vou ter que declarar que esta informação esta admissão é decorrente ali de uma decisão judicial tem campo para isso ali nas informações de processos do 2200 para declarar aí eu vou falar um 2200 e eu vou declarar um 2500 só uma pausinha aqui porque a Cinti e o Igor colocaram prorrogado para outubro procede a informação que eu comentei lá no comecinho do treinamento que é um cronograma proposto que até o final da semana deve sair até aqui nós estamos em live a gente não recebeu nenhuma informação aqui no WhatsApp que foi publicado oficialmente cronograma proposto tá gente não há publicação oficial ali pelo menos até aqui não recebi nada de que de fato já foi prorrogado só uma pausa aqui para a gente esclarecer mas eu trouxe isso para vocês lá no comecinho do treinamento segundo cenário alterou a data de admissão o 2500 não vai alterar a data de admissão você vai prestar a informação lá no tipo de contrato vai ser o tipo de contrato 2 informando olha era um processo trabalhista alterando a data de admissão mas a alteração na data de admissão vai acontecer pelo evento 2200 é ele que vai alterar a data de admissão não é o 2500 tá alterou a data de desligamento esta informação vai ser pelo 2299 o 2500 vai ter informação ali do tipo de contrato 3 informando que é um processo trabalhista que altera a data de desligamento mas a alteração do desligamento vai acontecer pelo evento 2299 então a gente tem né esses cenários ali de impactos nos eventos do DP se a sentença por exemplo determinar que deve ser alterado salários que deve ser alternado jornada isso se dá pelo envio do evento 2205 2206 evento de alteração contratual em alguns casos de evento de alteração cadastral não se dá pelos eventos de reclamatória trabalhista grande parte de alterações se darão pelos eventos normais do ex-social então terá que ter diálogo que aí é o segundo cenário que eu coloquei todo mundo numa mesinha aqui debatendo pensando juntos se não pensar junto se todo mundo não pensar junto a gente não vai conseguir cumprir essas obrigações então eu vou ter que entender todo esse cenário eu vou ter que entender não a fundo como funciona o processo trabalhista a gente não quer isso a gente não não está pensando num cenário de que o departamento pessoal vai ter que ser especialista em processo trabalhista tem que fazer faculdade de direito para trabalhar no departamento pessoal não mas vai ter que sentar junto com o advogado eu acho que não sei quem o DP gosta menos se o DP gosta menos de sindicato se o DP gosta menos de advogado mas eu sei que o DP não gosta muito de nenhum dos dois isso é imagina aí agora vai ter que sentar junto com um coleguinha assim vai ter que pegar e falar o seu advogado vai sentar com o resuminho da sentença vai falar para vocês são esses pontos dá para operacionalizar é possível fazer isso no social não é então espera aí vamos entender aqui o que a gente consegue o que a gente não consegue até que vai chegar um momento como eu falei que vai ser natural vai ser fluido essa informação eu vou os advogados já vão estar entendendo todo o processo assim como está acontecendo com o pessoal do SESMIT hoje de SST no início foi um pouco difícil para eles no meio social hoje eles estão aí está funcionando está para todo mundo eu imagino que está funcionando então SST parece que se tornou um assunto superado no meio social então está dando certo vai dar certo a reclamatória trabalhista mas aí a gente precisa entender alguns aspectos importantes e aí Simone até se você puder falar um pouquinho eu vi algumas perguntas aqui sobre a Domínio então a Domínio já liberou acho que foi em abril se eu não estou enganado na verdade lá em março porque até iria iniciar abril daí a gente liberou na época por conta do início que seria abril o sistema já estava pronto na época daí teve a prorrogação mas o sistema já tem as opções só está bloqueado mesmo o envio porque até então como ainda não é possível esse envio o sistema bloqueou mas já tem ali no sistema todo mundo se acessar ali o sistema ali no menu processos outros reclamatórios trabalhistas ele já tem ali o cadastro do processo e encargo trabalhista que seria a parte do ex-social só porque ele ainda não é ainda não dá para cadastrar porque como como a gente vem falando ainda não iniciou esse envio a princípio está ali para julho mas ainda não sabe de fato se vai começar realmente agora a partir 1º de julho ou se vai ter essa prorrogação mas assim que tiver essa informação do início o sistema vai liberar ali para fazer esses envios então o sistema ele já tem os caminhos já está pronto o sistema já está apto para isso só falta mesmo ali o a oficialização referente a data de início de fato se vai ficar agora para julho se vai ter essa prorrogação mas o sistema ele já está pronto o sistema já tem as opções já está tudo certinho só não consegue fazer o envio ainda por conta desse bloqueio mas assim que tiver a data de início o sistema vai habilitar e vocês já vão conseguir fazer os envios normalmente certo? É isso aí então desde março algumas pessoas devem ter reparado e também recomendo que fortemente eu sempre falo nos treinamentos para que vocês acompanhem a central de soluções porque foi publicado lá na central de soluções aquele videozinho normal habitual de todos os meses das novidades das versões em que é feito um videozinho lá no YouTube mostrando os principais novos recursos que foram liberados além de um resuminho ali na central com os linkzinhos para cada atualização que o sistema fez e na época foi divulgado ali que a gente teve o ajuste para atender os eventos de reclamatória trabalhista o sistema está adaptado para o que está vigente hoje claro como eu falei terá mudanças ali para novembro ou muito provavelmente a partir do dia 20 de novembro aí passará por ajustes o sistema para atender essas mudanças mas para o que o E-Social exige hoje se começar agora em 1º de julho o sistema está apto para fazer os envios e se de fato for confirmado o que será a partir de 1º de julho a gente terá outro treinamento dentro do sistema para demonstrar para vocês então fiquem bem tranquilos que vocês não estão desantarados nesta parte de sistema a gente consegue utilizar a domínia para fazer todas essas informações ali claramente então algumas pessoas eu imagino que não tenham visto outras vão colocar aqui que já viram mas para quem não está preocupado ali se vai ter que adquirir um sistema a parte alguma coisa não a gente atende 100% ali o que o E-Social exige ok isso mesmo Guilherme até sobre tinha comentado ali referente ao envio que não tem o fechamento algumas pessoas questionaram ali sobre a DCTF Web a questão ali da emissão da guia para pagamento então vai ter ali assim que envia o 2501 ele gera a DCTF Web trabalhista referente às reclamatórias para a emissão da guia não sei se pode falar um pouquinho mais sobre essa parte que gerou bastante dúvida referente à emissão da guia para pagamento se o INSS ia estar junto com o mensal se ia ter uma guia separada falar um pouquinho mais sobre essa parte que gerou bastante dúvida ali neles que eu vi que eles mandaram no chat bacana então vou aproveitar essa pergunta e eu já respondo uma outra que eu vi que é bem comum aqui também então quando a gente envia o 2501 informações de tributos declarando que a INSS é um imposto de renda ou FGTS recolher pode ser que haja os três pode ser que haja somente um ou outro essa informação tendo INSS imposto e renda vai para a DCTF Web vocês já devem ter observado que lá nos filtros da DCTF Web já tem algum tempo o filtro da DCTF Web de reclamatória trabalhista então quando entrar vai passar a alimentar ali e teremos uma guia para cada 2501 porque é por número de processo então se tiver 30 processos no mês eu vou ter 30 DCTF Web ali cada uma com o teu número de processo específico ok então INSS imposto de renda na DCTF Web FGTS do processo trabalhista quando entrar pelo web social será no FGTS digital que aí é o que eu coloquei ali na data dos cronogramas previstos a partir de 2024 sem data definida ainda até que entre no FGTS digital continua ali na CFIP pela CFIP 650 660 não muda tá o processo é correto né é recolher o FGTS pela CFIP ali nesse cenário uma outra pergunta recorrente que eu vi em relação a isso Simone é com relação a multijuros né como a gente fala que o INSS é por competência então se o processo for relativo a 2019 eu vou ter que olhar a tabela de INSS de 2019 tudo do passado e isso inclusive está na legislação tá gente isso está na instrução normativa 2005 10 ali no artigo se eu não me engano 74 ou 75 dos artigos 72 a 79 da instrução normativa da receita federal número 2110 elas tratam de reclamatória trabalhista e é lá que fala que eu tenho que olhar para o passado quando eu falo de contribuição previdenciária se eu estou falando de olhar para o passado terá multijuros tá então eu vou subir no e-social no evento 2501 período de referência 1 de 2019 ele vai para a DCTF web no mês vigente julho por exemplo se for o caso porém vai estar no período de referência 2019 então ele vai calcular multijuros desde 2019 e isto também é assim hoje isso não é algo que o e-social trouxe a legislação exige isso desde sempre não vou falar desde sempre mas pelo menos desde 2009 quando existe a instrução normativa 971 é a memória mais antiga que eu tenho de uma instrução normativa que fala de processo trabalhista então deveria ser assim a gente sabe que na prática as empresas não fazem isso que eu coloquei lá como é a situação hoje CEPIP para gerar INSS FGTS DIRF para declarar o imposto de renda a gente sabe que isso não é feito porém se fosse feito teria multijuros no passado também que as empresas normalmente entram lá no sal e emitem a guia e pagam por isso que não se depara com o impacto de multijuros mas a legislação exige e o e-social vai calcular a DCTF Web no caso só para complementar a questão ali da guia o sistema ele já emite a guia da DARF e da DCTF Web então quando vocês transmitirem uma DCTF Web referente trabalhista vocês também já vão conseguir gerar a guia ali pelo sistema então o sistema ele já gera a DARF e da DCTF Web então é possível já gerar por ali Guilherme também teve bastante perguntas só para reforçar aquela questão dos processos que estão em andamento porque ainda tem bastante gente que está com dúvida referente a isso eu tenho ali um processo que tem parcela até em 2027 vou ter que mandar esse processo no e-social ou tem ali um processo que já está em andamento enfim esses processos que já tem a sentença que já estão ali em parcelamento tem que ir para o e-social para reforçar esse ponto que eu vi que eles estão com muita dúvida referente a isso essa questão do processo que está em andamento o processo que já saiu a sentença que tem essas parcelas que vai até 2027 2030 enfim eles estão questionando se tem que enviar essas informações para o e-social também é até ver aqui o exemplo da Caroline falou bom a sentença saiu antes de 7 de 2023 lembrando que a gente está utilizando a referência 7 porque é o cronograma atual e determinou recolhimento até 7 de 2023 você vai fazer CFIPS até 7 de 2023 esse processo não entra no e-social porque entra no e-social os processos baseados nesta data trânsito em julgada da decisão líquida ou seja a sentença já saiu com valores a pagar trânsito em julgada da decisão homologatória a sentença saiu mas não tinha saído os valores a pagar e os valores a pagar saíram depois de julho de 2023 se for este o caso entra no e-social se você já teve a sentença já está pagando antes do e-social ainda que as parcelas sejam posteriores elas continuam na CFIP não vão entrar no FGTS digital não vai entrar na DCTF web continua no método antigo só entra no e-social as sentenças com trânsito em julgado da decisão líquida ou com trânsito em julgado da decisão homologatória de cálculos ou ainda as duas homologações de acordo ali então a gente tem que pensar nesse cenário ali o passado está lá no passado vai continuar agora o empregado entrou com a ação em 2018 o processo está rolando ainda esse processo vai entrar no e-social se a decisão dele sair depois de julho sim então a gente tem esse cenário aqui não importa a data de entrada na ação mas a data da decisão então o corte é sempre a data da decisão baseada aqui nessas quatro possibilidades que vocês estão vendo aí no material Guilherme eu também vi dois questionamentos ali do Murilo da Maria teve outras pessoas também questionaram a questão de quando o processo trabalhista é a empresa que ganha como é que fica a empresa ganhou o processo tem que fazer algum envio de alguma informação desse processo que a empresa ganhou Murilo e Maria que questionaram e teve outras pessoas que questionaram quando a assistência não é favorável ao empregado e sim a empresa não precisa pagar nada deu uma assistência positiva para a empresa maravilha então vamos voltar aqui no material também para um conceito de processo trabalhista o processo trabalhista ele entra no e-social quando ele estiver em uma dessas três características condenou a empresa a pagar alguma coisa reconheceu ou alterou o vínculo ou obrigou a empresa a recolher tributos se a empresa ganhou ou ela foi 100% da causa isso é importante ou seja a empresa não tem nada a fazer nesse processo trabalhista ele não vai ser declarado no e-social ele só vai ser declarado mediante uma dessas três situações o processo foi parcialmente procedente ou seja apenas um dos itens por exemplo do processo foi definido ele entra no e-social agora se o processo a sentença saiu como totalmente improcedente ou seja o empregado não tem direito a nada não entra no e-social para entrar no e-social precisa estar em um desses três cenários e isso também é previsto lá na instrução normativa da receita número 2110 lá no artigo 72 lá ele vai falar o que é um processo trabalhista aqui eu fiz o resuminho com essas três situações aqui mas é isso daqui que a gente precisa entender certo também teve bastante gente perguntando a questão do prazo do envio dos eventos como é que vai ficar esse prazo assim que sai a sentença qual o prazo para enviar essas informações ali para o e-social maravilha prazos até o dia 15 2500 até o dia 15 ali daquelas datas que eu trouxe para vocês né então do trânsito em julgado da decisão líquida do trânsito em julgado da homologação dos cálculos ali então do acordo dia 15 do mês seguinte 2501 15 do mês seguinte ao pagamento ok então esses dois cenários porém como eu falei a justiça do trabalho não tem padrão né então se o juiz determinar que a empresa deve prestar a informação em cinco dias não se respeita o prazo do e-social nesse caso se a justiça do trabalho determinar que deve ser antecipado o envio deve ser cumprido isso é muito comum tá pra que a gente tenha esse esclarecimento aqui é muito comum que uma sentença saia e o juiz determine que a empresa preste todas as informações em cinco dias por exemplo anote na CTPS digital a informação em cinco dias a anotação na CTPS digital se dá como pelo envio do e-social então não vai ser o prazo até o dia 15 vai ter que antecipar aí a gente tem dois cenários se o juiz mandar antecipar o prazo você antecipa se o juiz determinar que o prazo é após o dia 15 do mês seguinte aí nesse caso você cumpre o prazo do e-social é sempre o prazo que vem ser primeiro ok é Guilherme outra questão que mandaram aqui é se a empresa não quiser enviar essas informações ao e-social qual a penalidade teve já algumas duas três pessoas que perguntaram qual é a penalidade para a empresa que não enviar essas informações a gente tem as penalidades previstas eu não vou lembrar o valor de cor agora mas eu lembro que começa em torno de dois mil e trezentos reais e acaba ali em dois mil e duzentos e trinta e seis mil que são as penalidades previdenciárias sem previsão em lei assim vamos lá a instrução normativa dois mil cento e dez ela traz ali a obrigatoriedade de elaborar a folha de pagamento e alguns demais critérios e a legislação previdenciária fala que quando não há lei específica sobre multa se tratando ali da informação obrigatória para a receita federal a multa começa se eu não me engano hoje está em dois mil e trezentos reais e vai até duzentos e trinta e seis mil tá então a gente tem isso lá na lei oito mil duzentos e doze de noventa e um tratando de penalidades de informações que devam ser declaradas para a receita federal mas que não há lei específica que trate da multa então é obrigatório e a gente precisa declarar e se a empresa não declara principalmente havendo tributos a recolher a empresa está sujeita a essa penalidade isso aí teve algumas pessoas que questionaram a questão da prática se a gente vai demonstrar se a reclamatória trabalhista ficar mesmo para primeiro de julho a gente vai ter uma sessão bem prática para demonstrar como fica no sistema com participação do Guilherme também então se o prazo se mantiver ali primeiro de julho a gente vai ter uma sessão prática sobre reclamatória trabalhista tá então a gente não está demonstrando hoje porque não tem como demonstrar essa questão do envio porque ainda está bloqueado né como ainda não o E-Social não está recebendo esses eventos a gente não consegue demonstrar na prática esses envios essas informações tá mas se o prazo ficar primeiro de julho a gente vai ter uma sessão prática ali na próxima semana já ali para vocês com o Guilherme demonstrando como que fica esses eventos como que envia essas informações ali pelo sistema tá então se o prazo mantiver ali primeiro de julho a gente vai ter sim uma sessão prática depois ali para vocês tá se houver a prorrogação a sessão prática vai ficar assim que entrar ali os eventos trabalhistas conforme ali a prorrogação que o que será divulgado tá se houver essa prorrogação tá então por isso que a gente não está demonstrando nada prático hoje porque não não tem como mostrar esses envios ainda por conta desse bloqueio do E-Social mas assim que tiver ali a data a gente vai estar marcando o treinamento e divulgando aqui para vocês referente ao treinamento prático certo pessoal e só para finalizar Guilherme que eu vi algumas pessoas questionando o doméstico é a mesma forma tem algo diferente questionar ali sobre o doméstico como que fica reclamatório trabalhista a princípio mesmo as regras tudo lembrando inclusive que o E-Social vai disponibilizar um portal web então assim como o doméstico hoje pode ser feito no portal web também poderá ali ser feito através desse cenário mas lembrando inclusive eu gosto de reforçar porque tem muita gente que não sabe você consegue fazer todo o gerenciamento dos seus empregados domésticos dentro da Domínio então quem tem empregado doméstico consegue cadastrar ele no sistema e o sistema efetua tudo leva tudo para o E-Social e você consegue inclusive emitir a guia o DAE Doméstico pelo sistema então havendo ali também você vai conseguir cadastrar isso dentro do sistema declarar essas informações ali e efetuar os procedimentos normais é menos comum mas existe essa possibilidade certo pessoal já deu aqui o nosso horário da sessão a gente não vai conseguir responder todas as perguntas mas eu acho que a maioria já foi respondida durante a explicação do Guilherme da sessão mas assim que tiver a informação se foi prorrogada ou não a gente vai ter mais informações para vocês então sigam a gente lá no Instagram que se tiver prorrogação da reclamatória trabalhista a gente vai estar divulgando para vocês ali no nosso Instagram e também se não houver a prorrogação a gente também vai estar informando ali e vai estar divulgando o treinamento referente à prática da reclamatória trabalhista certo pessoal o link do formulário de presença está fixado aqui no chat então quem ainda não preencheu preencha para estar depois recebendo o certificado certo pessoal então eu queria agradecer aqui a presença e a participação de todos também agradecer a presença aqui a participação do Guilherme certo e do nosso treinamento seria isso é isso Simone obrigado pela companhia hoje todo mundo que assistiu a gente mais de 1500 pessoas ficaram com a gente até o final duas horas com muito desespero no coração eu senti daqui o desespero de vocês mas eu queria reforçar que a gente está aqui o sistema está pronto para atender isso a gente está pronto para atender vocês também e se não acontecer a provocação na semana que vem na semana que vem muito provavelmente a gente já volta trazendo um treinamento prático para vocês se acontecer a provocação a gente divulga isso nas nossas redes sociais e quando chegar o momento efetivo da entrada a gente vai ter prática no sistema para demonstrar para vocês também então não deixem de seguir a gente lá no Instagram para saber se está atualizado se vai acontecer ou não então a central de soluções underline.tr com ajuda.dp saindo prorrogação ou não saindo prorrogação a gente vai divulgar isso para vocês ok? isso aí certo pessoal muito obrigada a todos tchau tchau vejo